Tivemos um atraso aqui, eu já quero... Nossas apresentações são de uma hora. 50 minutos de apresentação e 10 minutos para pergunta e tem que encerrar no horário certo. São 14h30, então eu vou avisar os outros palestrantes que ficou agora não de hora cheia, mas de meia e meia hora. Às 14h30, 15h30, começa outra, 16h30 começa outra, 17h30 é encerramento. A gente estava previsto encerrar às 18h, vamos encerrar agora às 18h30, ok? Peço a compreensão de todos, peço desculpa ao palestrante que está aí, mas, tecnicamente, é um grande profissional dentro da área de fundação, uma parte importante dentro da gerência civil, e estava faltando... Nós somos quase 200 pessoas e tinha muito pouca presença aqui, seguramos um pouco aqui, viu o Carlos? Seguramos um pouco aqui, porque já chegou mais gente, está chegando. Então, vou passar o nosso mediador, Antônio, para... Espera aí que ele vai te chamar. Ok? Se apresenta, Antônio. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Carlos, eu sou engenheiro civil e de segurança do trabalho, sou coordenador da Câmara de Civil do CREA Maranhão, coordenador da Comissão de Ética também, tá? E vamos fazer a mediação aqui dessa palestra importantíssima do nosso amigo engenheiro civil, doutor Carlos Medeiros. Vou falar um pouquinho aqui sobre o currículo do doutor Carlos. Engenheiro civil, formado pela Universidade de Brasília, em 1989. É doutor em geotecnia pela Universidade de Brasília, em 2011. Professor de pós-graduação do INBEC, do UNIP, e na pós-graduação do Instituto IDD. Diretor técnico da INBREB, em Engenharia e Fundações Limitadas. Possui ampla experiência em engenharia civil, com ênfase nas áreas de geotecnia e reforço de estruturas, sendo responsável por aproximadamente 3.200 obras e trabalhos técnicos. Publicou três capítulos de livros e é revisor de algumas revistas técnicas, tá? E na área de geotecnia e fundações. Professor Carlos, salva de palmas aí. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu agradeço o convite do engenheiro Francisco Ladaga. Muito gentilmente eu atendi. O Francisco Ladaga é um baluarte da engenharia, da engenharia geotécnica especificamente. Ele nos ajudou a defender atribuições da nossa categoria e assim eu conheci há aproximadamente uns 10 anos atrás. Lá para cá a gente vem trocando figurinhas, conversando, etc. Ele me fez um convite para fazer uma palestra especificamente sobre engenharia geotécnica e eu pensei em falar um pouquinho sobre a história da geotecnia no Brasil que está diretamente ligada com o desenvolvimento do Brasil. Evidentemente, a gente vai falar do passado. Se der tempo, a gente tem uma meia dúzia de slides sobre inovações do presente aplicadas à engenharia de fundação. Essa história está toda publicada no livro, A História da Geotecnia, A História da Geotecnia, da Engenharia Geotécnica no Brasil, coordenada pelo professor Alberto Sayão, do qual eu fiz parte, contribuí com a história da geotecnia no Distrito Federal. Mas antes de falar sobre geotecnia, a gente tem que lembrar que o engenheiro geotécnico, ele não é formado nas universidades. Eu digo que ele é forjado na prática. Ele é forjado na prática ou nos cursos de pós-graduação. Basicamente, o engenheiro geotécnico, ele tem que entender de três áreas de conhecimento. A mecânica dos solos, que nós aprendemos nos cursos de graduação. A mecânica das rochas e a geologia de engenharia. que se aprende na prática ou nos cursos de pós-graduação. Então, pessoal, espera-se desse profissional, do engenheiro geotécnico, que as suas previsões sejam certas e exatas. Mas, na grande maioria das vezes, as previsões de comportamento do engenheiro geotécnico, ele é feito com intuição e empirismo. Em grande parte dos nossos projetos, vai uma parcela de intuição e empirismo. Se aqui tivesse sentado 200 engenheiros geotécnicos e entregassem um problema para ele resolver, elaborem um projeto de fundação, por exemplo, iam sair 200 projetos diferentes. Existe arte nisso. É evidente que existe o pintor de rua e o Picasso, mas todos vão resolver o seu problema. Nós temos uma associação, a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, que identifica e, para determinados profissionais, em função da sua história e da sua trajetória, nós damos uma carteirinha de engenheiro geotécnico, para que a sociedade o identifique com mais facilidade. O engenheiro geotécnico, ele lida com variabilidades, incertezas geológicas e carência de sondagem, carência de investigações geotécnicas. Mas todos nós, a sociedade em si, todos nós, desses auditórios, espera desse profissional um projeto, um projeto seguro e econômico. Ou seja, que as capacidades de carga, no caso de uma obra de fundação, os recalcos, os consumos de materiais sejam certos e exatos. Então, espera-se desse profissional que ele seja um deus. E ele lida com materiais e fenômenos da natureza, que, na maioria das vezes, com comportamento imprevisíveis. Mas, felizmente, novas técnicas baseadas em ferramentas e estatísticas trouxeram mais confiabilidade e segurança para o setor. Se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, a segurança geotécnica, ela não se faz sem conhecimento. Conhecimento, ele é buscado na prática. O engenheiro geotécnico júnior sendo conduzido, preparado por um engenheiro sênior, ou nos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. Não se faz sem investigação, que são as sondagens. Na maioria das vezes, nós negligenciamos as investigações de campo no Brasil. As sondagens, na maioria das vezes, são contratadas por um comprador de uma construtora qualquer e, na maioria das vezes, pelo menor preço. Ou seja, compra-se investigação de campo e sondagem como que você compra banana na feira. E o pior, a banana na feira nós ainda escolhemos, pagamos alguns centavos a mais para levar uma banana mais bonitinha, sem machucados, etc. Não se faz engenharia geotécnica sem validação. as normas de fundações e estruturas de contenções e outras ligadas à geotecnia traz em sua filosofia a validação. Dependendo da importância do projeto, altura de edificações, esbeuteio de edificações, a validação daqueles projetos por um terceiro profissional é importante. E não se faz sem monitoramento. Lembrando que todas as obras de geotecnia deformam. Então, o seu desempenho é garantido pelo monitoramento. Isso é um pequeno briefing. Então, pessoal, a inovação na engenharia geotécnica nasce da observação de uma ferramenta, de um serviço, de um processo ou de uma necessidade, onde são procurados pontos de possíveis melhoras. A inovação é o único caminho para a engenharia geotécnica melhorar os processos e transformar as práticas de engenharia geotécnica e de fundações, no caso. essa introdução é para a gente falar um pouquinho da história da engenharia geotécnica brasileira, que teve muita inovação, muitos erros e acertos, mas ela avançou. E nós vamos ver alguns exemplos aqui, ao longo dessa apresentação, que orgulham nós, brasileiros, e é referência no mundo. A história da geotecnia da engenharia geotécnica do Brasil está neste livro, produzido pela Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, coordenada pelo professor Alberto Sayão, que eu tive a honra e o prazer de elaborar um dos capítulos. Então, pessoal, a primeira grande obra geotécnica no Brasil, porque a geotecnia é fundações, estruturas de contenções, engenharia ferroviária, aves barragens, os pavimentos, tudo isso é geotecnia. A primeira grande obra geotécnica no Brasil foi feita pelo Barão de Mauá em 1854, que foi a primeira ferrovia brasileira. É uma ferrovia com um percurso de 14,5 quilômetros que atravessava um túnel, ou seja, foi um grande feito brasileiro na época fazer um túnel em rocha de 2.238 metros em direção a Petrópolis. Então, você saía do rio, pegava uma barcaça, da barcaça embarcava no trem, era um trem também inovador, se a gente tinha uma inclinação de 1,8%, era uma das maiores do mundo na época, e você chegava numa estação aos pés da Serra Fluminense. E de lá, por meio de carruagem, você chegava a Petrópolis. essa foi historicamente registrada, a primeira grande obra geotécnica, o primeiro grande túnel escavado no Brasil, e os desafios ferroviários, ou seja, trechos da rodovia passando em solos moles, com os problemas que os solos moles trazem em termos de deformação, etc., até a base da Serra do Mar. Logo em seguida, depois do sucesso dessa primeira ferrovia, o Barão de Mauá ganhou uma concessão para fazer uma outra ferrovia. Ele fundou a companhia São Paulo Highway e fez uma estrada ferroviária entre Santos e Jundiaí, com desafios monumentais, por exemplo, túneis, pontes de ferro importadas na época da Inglaterra. Foi a primeira grande obra no estado de São Paulo e a segunda grande obra geotécnica no Brasil. Quem conduziu esse monumento, que hoje você ainda encontra resquício, pontes, etc., na Serra do Mar foi Engenheiros Ingleses. O interessante é que a maioria das estações tem nome de Engenheiros Ingleses. Outra obra que merece destaque foi o túnel, chamado de Túnel Velho, que ligou a parte, o centro, a parte norte da cidade do Rio de Janeiro ao centro-sul, ou seja, ligou a parte central à Copacabana, por exemplo, através de um túnel chamado Túnel Velho, em rochas muito duras, em rochas graníticas. Isso foi um grande desafio da engenharia geotécnica brasileira. Lembrando que a engenharia de túneis, não só no Brasil, como no mundo, ela foi sendo aperfeiçoada em erros e acertos, ou seja, a engenharia da observação. Está falhando aqui um pouquinho. Bem, já em 1912, foi construída a ferrovia Madeira-Mamoré, 366 quilômetros, essa ferrovia, ela vitimou 6 mil operários e foi parte de um tratado com a Bolívia, ou seja, o Brasil precisava dar acesso à Bolívia, ao Atlântico, para ela exportar basicamente borracha. Essa rodovia, quando ela começou em idos de 1896, se eu não me engano, quando ela foi inaugurada em 1912, praticamente o ciclo da borracha tinha se terminado. mas enfrentou enormes desafios geotécnicos, como trechos de rodovias sobre solo mole, as rupturas de talude, danificando a ferrovia propriamente dita, trechos que foram alagados, esses operários, eles não só enfrentaram a selva, a malária, mas também como muitos morreram por meio de ataque de tribos indígenas, segundo os relatos. Ao final da ferrovia, tinha o ditado que para cada dormente estalado, existia um corpo enterrado. Mas foi um marco da engenharia geotécnica brasileira, lembrando que antes dessa construção, houve duas outras tentativas, uma inglesa que abandonou antes de colocar um só dormente, em função das doenças tropicais que os operários ingleses foram vitimados. Já em 19... Interessante também que nessa rodovia o Brasil fez um concurso internacional, você tinha diversas nacionalidades participando dessa rodovia. E um dos profissionais engenheiros que se candidataram a participar dessa empreitada foi o engenheiro Caltezag. Caltezag é considerado o pai da mecânica dos soldos, apesar de ser um engenheiro mecânico. Aquilo que eu falei agora há pouco com os colegas. Na engenharia, o que vale são os princípios. Então, se você aplica os princípios, você faz engenharia. Os princípios físicos, os princípios matemáticos. E o engenheiro Caltezag, ele só não se apresentou ao consórcio que construiu a ferrovia Madeira Mamoré, porque ele sofreu um acidente nos Alpes, quebrando uma das suas pernas. Entre 1925 e 1955, surgiu os primórdios da engenharia geotécnica brasileira. Por exemplo, foi feita a primeira grande rodovia brasileira pavimentada em 1928, inaugurada a rodovia Rio Pretópolis, com todos os seus desafios encontrados na Serra do Mar, ou seja, túneis, são mais de 16 túneis feitos na época, deslizamento de terra, etc., ou seja, grandes desafios. Foi também construído o Cristo Redentor, com seus desafios geotécnicos, instalar uma estátua daquele porte no alto de uma montanha, no caso, Corcovado. E, nesta época, também, o professor Karl Tezaghi publicou, ele como engenheiro mecânico, mas muito curioso, estudioso, ele publicou a sua tese de adensamento dos solos. Está certo? Ele publicou a tese com todos os seus conceitos e princípios físicos e intuitivos, entretanto, ele não conseguiu provar matematicamente que aquela dissertação estaria validada matematicamente e fisicamente. E quem isso, e quem comprovou isso foi um brasileiro, foi o Alberto Altenbrandt. O Alberto Altenbrandt era um engenheiro civil brasileiro que estava fazendo mestrado em matemática nos Estados Unidos e era um curioso e gostava da mecânica dos solos e assistia algumas palestras do professor Karl Tezaghi. Se interessou no tema e na sua dissertação de mestrado ele 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 defendeu e comprovou matematicamente que o Karl Tezaghi tinha tinha razão. E o que é que o Karl Tezaghi fez no no princípio das leis de adensamento. Ele partiu de um princípio físico e mecânico e aplicou a geotecnia. Certo? Imaginando que o solo seria uma mola. Tá bom? Já em 1900 e entre 1930 e 1945 a geotecnia brasileira ela participou ativamente na reurbanização da cidade de São Paulo. Ou seja, com projetos de túneis avenidas como avenida paulista. O túnel aqui na 9 de julho que até hoje você consegue passar nesse túnel. Ou seja, a praça do patriarca no centro de São Paulo. Tudo isso teve participação intensa da geotecnia brasileira. Ainda na cidade de São Paulo em 1942 foi feito no Brasil um trabalho inédito. Ou seja, ao se construir esse edifício na época o maior edifício do Brasil na companhia paulistana de seguros esse edifício ele começou a recalcar em uma das suas empenas. Ou seja, por pressa foi investigado foi feito sondagens em 70% do empreendimento e nessa região por existir uma pequena edificação ela não foi não foi investigada. Justamente nesta região tinha um bolsão de solos moles que fez com que essa edificação começasse a recalcar e desapromar. O solo foi congelado o edifício foi macaqueado e na época foi uma obra de referência mundial. Essa técnica inclusive anos depois décadas depois foi tentada na torre de Pisa é uma das técnicas de nivelamento de estabilização da torre de Pisa que estava prestes a tombar nos anos 2000 foi a técnica do congelamento só que o solo a água se congela ela expande então na verdade ele agravou o problema da torre de Pisa porque a água se expandiu para a região de menor tensão da torre fazendo com que as inclinações aumentassem então a técnica na época foi abandonada utilizando a outra técnica de estabilização para a torre de Pisa em 1950 foi fundado a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos aqui ao centro você vê o professor Milton Vargas todos nós os mais antigos estudamos Mecânica dos Solos 1 Mecânica dos Solos 2 nos livros de Milton Vargas que ainda algumas universidades alguns professores o adotam até hoje é um livro muito simples simples didático e de fácil aprendizado eu adoto até hoje entre meus alunos e aqui ao centro a gente vê o professor Carl Tezag em sua primeira visita ao Brasil e foi um grande incentivador da abertura da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica que está aí em uma associação sem fins lucrativos e caminha de mãos dadas com a sociedade ao longo das décadas ou seja nos grandes problemas geotécnicos brasileiros nas grandes discussões ligadas a segurança de barragens a segurança de taludes entre outras coisas na década de 1950 o Rio de Janeiro foi urbanizado por exemplo a praia de Copacabana ela foi alargada ou seja se transformando ao que nós conhecemos hoje antes do alargamento da praia o mar praticamente ele se aproximava dos edifícios e iniciou-se a construção de Brasília que foi inaugurada em 1960 então também ainda na década de 50 você teve os controles da cheia do Rio do Rio São Francisco basicamente pela construção de Paulo Afonso que na época foi se não a maior uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo com a sua casa de máquina totalmente encostada em rocha totalmente escavada em rocha o desafio de escavar em rocha é enorme você tem descontinuidade você tem desplacamento ou seja não é uma tarefa fácil fazer uma escavação e uma uma casa de máquina totalmente encostada no maciço rochoso na década de 60 a geotecnia nacional ela foi impactada pela turbulência da época então os atores da época Celino Kubitschek Carlos Lacerda General Castelo Branco entre outros Brizola cada um com seu objetivo cada um com seu plano de poder sem exceção então a turbulência política ela impactou no desenvolvimento da geotecnia brasileira e houve uma desaceleração naquela década poucas obras de impacto para a sociedade brasileira foram foram construídas uma das mais importantes foi a usina hidrelétrica de Furnas a época maior barragem brasileira com altura de 127 metros de altura é uma obra iniciada por Juscelino Kubitschek também totalmente escavada em rocha que são os túneis de desvio do rio se não me engano é rio velho que foram feitos em rocha sã 1966 e 67 depois de um intensa período de chuva que vitimou centenas de cariocas ou seja aqui no caso no Morro das Laranjeiras houve um deslizamento que destruiu casas inclusive uma edificação que estava aqui nesta região foi fundada a GeoRio a GeoRio ou seja a geotécnica do rio ela foi um marco na engenharia geotécnica brasileira porque lá ela não só agregou os poucos geotécnicos cariocas e brasileiros da época como ela desenvolveu publicou livros ou seja um dos manuais que nós temos hoje que é gratuito que a engenharia geotécnica usa como diretriz em suas obras é o manual da GeoRio são cinco volumes onde ela fala de contenção de muros de arrimo estrutura de contenção estabilização de solos moles entre outras coisas o interessante que no primeiro ano já no primeiro ano de atuação entre 1967 e 1968 foram feitas 42 obras de estabilização de encostas por exemplo os contrafortes se não me engano aqui é o morro eu esqueci o nome desse morro mas esse mesmo tipo de trabalho foi feito no corcovado ou seja de contenção dessas encostas então 42 obras já no primeiro ano foram desenvolvidas dentro da boa técnica o interessante é que no Rio de Janeiro para você aprovar um projeto geotécnico eu sei disso porque eu faço algumas obras lá você tem que pedir autorização na GeoRio você tem que apresentar o seu projeto geotécnico e aquele projeto geotécnico é avaliado evidentemente sem muita profundidade mas se atende aos princípios básicos de segurança tá certo? então sempre que você for fazer qualquer obra de estabilização na cidade do Rio de Janeiro você tem que submeter seus projetos até hoje a GeoRio já chegamos na década de 70 o milagre brasileiro você vê que a geotecnia ela caminhou com o desenvolvimento nacional os profissionais geotécnicos na Associação Brasileira Mecânica do Sol nós somos apenas 1.500 profissionais fizeram parte direto ou indiretamente do desenvolvimento brasileiro então o lema da época era entregar para não entregar na década de 70 iniciou-se a construção da Transamazônica que começa na cidade de Cabedelo na Paraíba BR-230 inacabada até hoje é interessante que eu sou engenheiro civil porque eu tive dois tios que trabalharam no DENIT antigo DNR no primeiro distrito rodoviário do Amazonas e trabalharam especificamente na BR-230 na Transamazônica e quando eu morava em Brasília eu era um neto mais velho quando eu entrava de férias no meio do ano eles me levavam para o Amazonas então os primeiros contatos com a obra geotécnica que eu tive na minha vida apesar de nem entender nem saber o que significava foi lá no Amazonas na BR-230 eu gostava mais da aventura do que das obras de engenharia eu lembro uma vez que o meu tio que já faleceu chamado Armando Hélio de Medeiros é um engenheiro histórico do DENIT você chega no DENIT tem a fotinha de lá numa das paredes estava sendo feito o que a gente chama de aterro de conquista onde você vai lançando o solo sobre o solo mole e vai avançando e o engenheiro não lembro da construtora se era Andrade o Gutierrez o outro chegou para ele e falou doutor Armando eu estou lançando material aqui o material está aparecendo a 100 metros de distância havia a ruptura do solo mole o material mergulhava e saia mais à frente foi o meu primeiro contato com a engenharia geotécnica sem nem saber o que era outras obras como a ponte rio Niterói também feita na década de 70 com seus desafios é uma lenda que morreram os operários concretados nas fundações nos tubulões dessa ponte isso não existiu foi uma obra inclusive que vitimou muito poucas pessoas ainda na década de 70 trans trans amazônica com todos os seus desafios uma rodovia com que tinha o objetivo inicial de pavimentar 5.600 quilômetros e ela até hoje está inconclusa em 1974 começou a ferrovia do Aço também abandonada hoje quem visita a região de Ouro Preto Mariana passa por debaixo desses viadutos essa ferrovia não foi concluída mas chama atenção esse túnel de 8.645 metros o tunelão que é considerado o maior que ainda hoje é o maior túnel túnel ferroviário brasileiro ainda em 1974 foi feita a avenida a rodovia dos imigrantes uma sucessão de túneis e viadutos com vários desafios não só na Serra do Mar mas também nas baixadas ou seja uma uma das das maiores conquistas foi atravessar a represa Billings foi feito um aterro submerso um aterro de conquista similar àquele que eu comentei para vocês que eu presenciei na transamazônica onde ele foi lançado o material expulsado esses solos moles evidentemente esses solos moles foram depois dragados foram feitas barcaças especiais para dragar esse material e construído esse trecho sobre a represa Billings na década de 70 começou as primeiras obras metroviárias no Brasil no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro e no em São Paulo com desafios aqui enormes aqui por exemplo no Rio de Janeiro na região acho que se não me engano é o teatro municipal no Rio de Janeiro que as fundas suas fundações são em madeiras recentemente foi feita uma reforma o teatro municipal acho que foi construído em 1858 se não me engano e foi feita uma vistoria nas fundações as estacas em madeiras estavam intactas por quê? elas estavam submersas não estavam em contato com o oxigênio consequentemente não gerou bactérias nem fungos que as atacassem mas um dos grandes desafios do metrô do Rio de Janeiro foi algumas regiões que tinham lençóis que a gente chama de lençóis empolerados você tinha camadas de agilhas impermeáveis e lençóis freáticos literalmente empolerados em cima dessas agilhas então foi necessário fazer poços profundos drenar uma obra complexa já em São Paulo adotou-se muito a técnica que a gente chama de scat-over ou seja escava e cobre escava e cobre são túneis abertos para o pessoal aqui de Brasília túneis similares ao que está sendo feito na cidade de Itaguatinga chegamos aqui à década de 80 um dos grandes geotécnicos que trabalhou que trabalhou na represa de Itaipu foi o professor engenheiro Vitor de Mello é um português radicado no Brasil é uma sumidade hoje a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos tem uma conferência chamada Conferência Vitor de Mello que a cada dois anos é convidado um geotécnico dispõente de renome mundial para proferir uma palestra no Brasil e ele foi um dos grandes um dos grandes arquitetos um dos grandes geotécnicos que trabalhou nesta na represa de Itaipu que até hoje não é a maior do mundo em termos de estrutura hoje há três gargantas mas é a maior do mundo ainda em geração de energia gerando 14 mil megawatts isso é uma enormidade quem não visitou eu aconselho seja uma obra de arte existe um museu um museu lá em Itaipu onde mostra toda a apopeia que foi a construção dessa dessa grande represa binacional que vitimou se não me engano aproximadamente 280 funcionários ao longo de sua construção aqui em Itaipu trabalharam 40 mil pessoas no auge da obra foi uma das poucas obras que não foi paralisada na década de 80 no auge de sua construção tinha 40 mil funcionários trabalhando isso é uma enormidade e outra coisa também que eu esqueci de falar para vocês naquela rodovia naquela ferrovia madeira mamoré tinha 22 mil operários os 22 mil 6 mil faleceram já em 1984 sendo bem peculiar ou seja o lema passou a ser o petróleo é nosso então você vê aí o presidente Lula e lá atrás em 1950 Getúlio Vargas com o mesmo gesto então esses gestos políticos eles passam só de geração em geração talvez o lema saiu do petróleo é nosso para Petrobras é nossa mas a gente inovou o Brasil hoje ele é referência mundial na pesquisa para em águas profundas aqui por exemplo a empresa geotécnica do Rio de Janeiro desenvolveu um silo geotécnico que ao ser instalado no fundo do mar ele fazia sondagem estudo automatizada essa foi uma grande inovação e evitou que a Petrobras investisse alguns milhões de dólares em contratação de empresas estrangeiras como toda plataforma tem as suas dificuldades no início da década de 80 a gente dizia que trabalhava em águas profundas na ordem de 30 a 40 metros o grande desafio era fazer as fundações dessas plataformas com a lâmina d'água de 30 a 40 metros hoje no pré-sal a gente trabalha com profundidade de mil a 2 mil metros tecnologia brasileira desenvolvida dentro desta empresa Petrobras também na década de 80 veio o programa nuclear brasileiro hoje nós temos duas usinas construídas Angola 1 e Angola 2 com seus desafios elas são construídas sobre camadas de solo você tem as usinas em si você tem 20 30 metros de solos e seus desafios de fazer uma obra deste porte sem poder sofrer nenhum tipo de deformação em materiais arenosos evidentemente que todas as fundações estão apoiadas após esses primeiros 20 30 metros em rocha sã ainda temos a usina hidrelétrica Angra 3 só a título de comparação Angla 1 e Angra 2 a soma de megawatts produzidas pelas duas é aproximadamente 2 mil megawatts agora há pouco eu falei que está aí por produzir 14 mil megawatts ou seja sete vezes mais com a Angra 3 entrando em ação o conjunto dessas três usinas nucleares vão produzir aproximadamente 3 mil megawatts o que hoje não faz muito sentido com a geração de energia eólica e solar o potencial de geração de energia eólica no nordeste brasileiro equivale a 50 que está aí pouco isso não é discurso isso é verdade na década de 90 veio novamente a crise veio o plano plano real e a engenharia geotécnica consequentemente a engenharia brasileira e o desenvolvimento nacional foi impactada com milhares de obras abandonadas algumas a gente pode visitá-las até hoje na década de 90 uma das poucas obras geotécnicas impactantes foi terminar o portuário de segipe que é o porto e o dique o grande desafio foi fazer esse dique com uma um solo marinho mole teve alguns problemas geotécnicos durante a sua construção como ruptura de solo mole o solo mole é como se fosse uma gelatina então imagina uma gelatina que você coloca a sua mão sobre essa gelatina ao pressionar essa gelatina o que vai acontecer com ela ela vai romper e vai sair pelas laterais tá certo então a solução geotécnica encontrada na época foi fazer uma berma submessa como se faz em rodovias então foi feita uma berma submarina em rocha evidentemente para poder estabilizar o dique em 1998 a gente teve a usina hidrelétrica de Serra da Mesa essa usina hidrelétrica ela teve uma importância não só a geração hidrelétrica dela é pequena acho que se eu não me engano não atinge dois acho que é 1,8 megawatts ou seja 10% de uma Itaipu mas ela tem uma outra grande função ela regularizou a produção de energia de Tucuruí lá no Pará o desafio também da usina de Serra da Mesa foi fazer a sua casa de máquina totalmente em granito escavada em granito em rocha sã chegamos aos anos 2000 que a gente pode destacar o projeto de transposição do rio São Francisco que teve sua licença em 1985 mas a obra efetivamente começou em 2007 concluída agora em 2022 talvez foi a grande obra da década dos anos 2000 e a verticalização da cidade de Santos com grandes desafios porque observem que Santos foi edificado sobre um grande bolsão de agila marinha onde você tem centenas de prédios desapromados certo? vamos dizer hoje no passado na década de 70 na década de 80 as fundações na Baixada Santista geralmente eram feitas fundações curtas sapatas ou estacas com no máximo de 10 metros hoje os novos empreendimentos você os novos empreendimentos são fundações com 50 60 metros geralmente perfis metálicos apoiando em rocha certo? e um marco da engenharia geotécnica brasileira foi o reaprumo de um desses edifícios se eu não me engano o edifício Núzio Malzone esse edifício ele foi reaprumado pelo professor Maffei era um conjunto de prédio prédio A e o prédio B o prédio A ele reaprumou nos anos 2000 e o prédio B agora em 2020 é muito interessante engenharia pura engenharia geotécnica pura quem tiver curiosidade dá uma busca no Google professor Maffei Núzio Malzone que você vai ver uns filmezinhos ali de 5 minutos 10 minutos da história do reaprumo dessas edificações são obras extremamente caras e o interessante é que a maioria desses prédios hoje são habitados o elevador percorre eu tive um aluno em um determinado curso que ele morava em um desses prédios ele morava no 14º o elevador ia até o 7º então o resto ele subia de escada ele me contou que na prefeitura de Santos exige que esses edifícios a cada 5 anos tem um laudo de estabilidade produzido por um engenheiro civil eu não tinha coragem de produzir um laudo desse mas por incrível que pareça o que domina segundo ele quem domina esse relatório é um professor da USP que ficou rico porque realmente ele faz um trabalho de excelência ele a maioria não tem mais projetos então ele levanta a estrutura da edificação e recalcula aquela estrutura da edificação sobre apoios flexíveis então ele impõe o desapromo da edificação aí verifica se os esforços gerados são suportados para aquela estrutura que ele levantou então ele faz esse levantamento uma vez e de 5 em 5 anos ele recalcula em cima do desapromo da edificação ainda em 2002 você teve algumas praias alargadas geralmente feito com aterros hidráulicos aterros hidráulicos aquele ateu que é feito de areia e água ele é lançado depositado depois a água percola e você faz por exemplo ampliação de praia como é que vocês estão vendo aqui em 2003 também foi feito a barragem mais alta construída no Brasil até hoje 205 metros é a barragem de Irapé em Minas Gerais mas totalmente em não falhou a memória agora a técnica o núcleo dela é em é uma barragem mista com núcleo em agila e com toda as saias dela em rocha mas esqueci o nomezinho técnico lembrando eu falo pra vocês daqui a pouquinho em rocamento então é uma barragem de rocamento com núcleo de agila com 205 metros de altura lembrando que a primeira barragem com núcleo de agila feita no Brasil foi orientada pelo professor Carl Tezag em 2010 também foi construída a siderúrgica no Atlântico ela tem uma característica porque ela está numa região uma região de solos moles e foram cravadas aproximadamente 25 mil estacas praticamente todas as empresas de voltada para a cravação de estacas no Brasil estavam trabalhando na siderúrgica do Atlântico ou seja o pátio de estocagem ele é todo estaqueado ainda nos anos 2000 entre 2000 e 2022 você teve uma evolução uma evolução muito grande em instrumentação e monitoramento remoto de barragens hoje todos vocês sabem a gente teve dois grandes acidentes em barragens construídas a montante o que são barragens construídas a montante são barragens que o altiamento são feitos diques onde esses diques um sobre o outro tem o seu a sua fundação o próprio rejeito então são barragens frágeis é da natureza dessas barragens romperem e o Brasil ainda tem só no estado de Minas Gerais para você ter ideia quase 700 barragens desse tipo elas já não são mais construídas a lei de segurança de barragem dê um prazo para as mineradoras descomissionar ou seja desmobilizar retirar aquelas barragens dali mas a gente sabe que boa parte delas estão abandonadas a gente tem barragens abandonadas no estado de Minas Gerais por exemplo que o rejeito é radioativo e não tem dono certo quando você tem uma vale uma diamond uma ângulo américa por trás de um desses empreendimentos você tem que cobrar mas boa parte dessas barragens hoje estão abandonadas bom voltou-se a pensar nas obras de infraestrutura no Brasil trens metores etc com ampliação São Paulo por exemplo o estado de São Paulo tem um programa importante de ampliação do seu metrô e infraestruturas portuárias e ferroviária a engenharia geotécnica está presente em todas essas áreas aqui uma técnica nova inclusive com um colega meu de doutorado ou seja foi feita uma barragem de enrocamento com núcleo asfáltico o asfalto é impermeável mas tem que ser um asfalto super especial super estudado então foi uma barragem feita por Furnas cujo a técnica é brasileira e foi desenvolvida pelo engenheiro Renato que hoje é diretor de Furnas o Renato ele Renato Cabral ele fez doutorado comigo e seu doutorado foi dimensionar uma barragem com núcleo de asfalto que anos depois se realizou e se materializou no estado do Paraná é a primeira barragem com núcleo de asfalto no mundo o segredo é fazer com que as deformações desses asfaltos esse asfalto seja compatível quando o enrocamento em sua volta aqui a obra mais mais polêmica e talvez a mais importante desenvolvida aí entre as décadas de 2000 e 2020 que é a transposição do Rio de São Francisco com obras importantes obra horas o canal ele passa em aqueduto sobre a rodovia hora ele passa sob a rodovia e com muitas obras de estação de bombeamento a estação de bombeamento 1 eu trabalhei nela eu fui o responsável pelo reforço de fundação antes de inaugurar a estação já estava com problema de recalco de fundação um projeto de estabilização da EBV1 estação de bombeamento 1 é minha é meu túneis etc uma obra com várias obras de arte uma obra muito bonita de se visitar e geotecnia pura aqui um agradecimento ao professor Alberto Sayão que que gentilmente me cedeu a palestra e que me convidou para fazer parte aí da da elaboração da história da geotecnia brasileira tá bom eu tinha mais alguns slides sobre inovação mas eu vou parar por aqui é dizer que hoje a engenharia de fundações por exemplo brasileira ela usa inclusive a inteligência artificial para aceitar ou não uma estaca existe software trabalhando dentro daquelas máquinas mais modernas que trabalham todas computadorizadas analisando os processos e os e os dados produzidos durante a execução da estaca e ele aceita ou não aquela aquela estaca tá bom já chegamos a este nível e aí o meu muito obrigado ao professor Alberto Sayão é isso bom 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 pessoal é teremos aí algumas perguntas alguém quer fazer alguma pergunta nosso amigo aqui tem um muito muito boa tarde parabenizar o gerogio técnico Carlos Medeiros é muito importante essa cronologia eu já tinha assistido essa palestra do professor Fernando Sayão essa eu sou associado da BMS e sou gerogio técnico conselheiro regional do Cralabaí eu tenho muita similaridade quando você fala da tradição geotécnica meu pai é do 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 IPR Instituto Pesquisa do Rio de Janeiro então quando você começou a falar da cronologia da da principalmente da transamazônica eu lembrei da época da construção da da 116 do 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 então fui criado nessa tradição geotécnica e o quanto importante para a engenharia civil que a gente tem no congresso CBENC quanto é importante a gente falar da engenharia geotécnica que geralmente fica por baixo da terra e a gente não consegue visualizar a pessoa que é leiga não consegue visualizar o quão importante para essas grandes obras a engenharia geotécnica é quando você falou do do solo maior e as diversos desafios que nós temos lá na Bahia a gente tem o Massapê que é na região do Reconcavo a gente tem trabalhado convivendo com o Massapê trabalhando com ele confinado são soluções que a própria engenharia geotécnica precisa apresentar para viabilizar hoje a engenharia geotécnica que viabiliza as obras então nosso papel como engenharia geotécnica é fazer as obras acontecerem e dar a viabilidade técnica com menor custo para o contratante era essa observação essa leitura que eu queria fazer e parabenizar a palestra e a tecnologia eu agradeço no estatuto da BMS no seu artigo 1 ela diz o seguinte o engenheiro geotécnico é um engenheiro civil que lida com materiais e fenômenos da natureza o seu amigo ali em cima professor a sua palestra para mim foi uma volta ao passado meu nome é Luiz Francisco me chamo de Francisco sou do CREA Santa Catarina na verdade sou o Chico além de engenheiro músico também e eu me formei em 1970 em 67 eu morava do lado daquele desalvamento em Laranjeiras na rua General Glicério então eu já estava num segundo ano de engenharia mas aquela situação de escorregamento que houve que vitimou uma casa e a casa atravessou a rua Belisario e Tavro lá em cima e bateu em dois prédios e matou mais de quase 300 pessoas naquela noite e eu acompanhei o Instituto de Geotécnica eram colegas meus que estudavam na UEG hoje a gente fala UEG muita gente não sabe que existia o estado da Guanabara que hoje é Rio de Janeiro bom na Ponte Rio Niterói eu trabalhei como estagiário depois recém-formado né controlando os Del Mag nos flutuantes pra fazer a cravação dos tubulões então a geotecnia naquela época era um experimento porque as empresas a Campeonão Bernac que montou a ponte de lançamento pra fazer a montagem das aduelas toda eu era do primeiro consórcio o consórcio que quebrou inclusive o consórcio Rio de Janeiro eu trabalhava no consórcio que era CCBE Rossi e Cervix mas depois antes da ponte o senhor falou que não houve muitas vítimas mas desculpa houve eu estava em cima do flutuante na hora do teste de carga eles colocaram tubulões em pé e foram enchendo os tubulões e não houve o controle do mesmo nível pra todos não existia foi uma burrice de engenharia ali eu diria porque se tivesse pelo princípio dos vasos comunicantes teriam enchido todos do mesmo nível e a plataforma adenou e ali eu pedi oito colegas fora serventes um deles foi um geotécnico eu esqueci me falhou a memória agora não sei se foi Carida Solveira mas tem um prêmio na associação com o nome dele sim bom me formei no Rio fui para os Estados Unidos fiz mestrado crédito doutorado e vim embora mas vim muito a estrada então eu fui residente da 153 em Santa Catarina da duplicação na São Paulo Curitiba na saída de São Paulo então sempre trabalhando terraplanagem com derrocamento com plano de fogo fazendo geotecnia e eu vou parar por aqui porque a gente começa a lembrar e se emociona claro e lá no Amazonas eu estive para terminar na Madeira Mamoré e andei nela pelo projeto Rondon e eu andei fazendo planejamento de cidades lá na época que o ministro era o Costa Cavalcante era o ministro do interior ele queria planejar dois mil municípios na Amazônia e eu estive na BR319 era o quinto batalhão de engenharia era o exército que fazia né agora para encerrar que eu ia falar da Madeira Mamoré dois anos depois para concluir o nosso trabalho de planejamento que eu fiz Boca do Acre Brasileia também no Acre no planejamento da cidade junto com a equipe é claro né e houve o encerramento da cidade em Porto Belo lá da Madeira Mamoré a cidade amanheceu com as locomotivas carregadas de vapor e eles amarraram os apitos que foram pagando e assim se encerrou esse ciclo da Madeira Mamoré bom eu vou eu vou pedir só mais o nosso colega ali que ele pediu a palavra só mais ele pessoal nós vamos encerrar porque temos uma outra palestra agora às três e meia tá boa tarde a todos e a todas eu sou Marcos Vinícius eu gostaria primeiro parabenizar o professor né engenheiro Carlos Medeiros né me despertou na sua apresentação que você destacou que a tecnologia né lá do da exploração do pré-sal é brasileira não é verdade isso é eu noto que no Brasil que os engenheiros não se orgulham da tecnologia que a gente produz né a Petrobras é aí se ela hoje ela é uma potência é porque ela investiu em tecnologia e se ela investiu em tecnologia pessoas trabalharam pra isso pesquisadores brasileiros boa parte de universidades federais né que trabalharam aí pra produzir essa tecnologia né então por isso que é importante a gente prezar pela ciência pela tecnologia e pelo investimento né além do lucro né a gente só pensa em lucro mas se a Petrobras hoje ela é uma potência é porque ela investiu em tecnologia tá outro exemplo seria a Embraer né hoje a Embraer é uma potência no mundo quem viaja pra Europa a gente vê avião da Embraer a todo momento no pátio mas o brasileiro não se orgulha viaja no avião da Embraer mas não se orgulha daquele avião mas muitos brasileiros pesquisaram e pesquisam né por exemplo aqui no INB vários engenheiros civis trabalham aí com dinâmica e a Embraer dinâmica de material né e a Embraer fomenta essa tecnologia e essas pesquisas é isso aí obrigado bom é quero agradecer aqui ao professor doutor Carlos Medeiros pela excelente palestra e dizer que a partir de agora vamos ter uma próxima palestra aqui com o pessoal tá muito obrigado boa tarde a todos obrigado 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 Aquele é com fio e esse é sem fio. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Carlyse Possansky da Silva, sou de Palmas, Paraná, estou conselheira do CREA Paraná e sou coordenadora do Comitê Mulheres do CREA Paraná. Hoje estamos aqui para escutar a nossa colega, conselheira também lá do nosso Paraná, a qual vai falar conosco sobre o tema. Vou ler aqui um pouquinho o currículo dela antes. Edna Possan é engenheira civil formada pela Unioeste em 2003, mestre doutora em engenharia pela UFRGS em 2010, é bolsista de produtividade em pesquisa, professora da UNILA, coordenadora do Laboratório de Desempenho em Estrutura e Materiais da LADEMA, é sócia fundadora da Alcopat Brasil, diretora regional da Ibracom e conselheira do CREA. Recebeu diversos prêmios, dentre eles o Prêmio Jovem Pesquisadora Produtiva da Alcopat Internacional e educadora destaque do CREA Paraná. É autora de 200 artigos técnicos e científicos. Atua nos temas de desempenho e durabilidade, captura de CO2, aproveitamento de resíduos sólidos e sustentabilidade e inovação da construção. Eu gostaria, então, de convidar a nossa colega, a engenheira civil Edna Possan, para falar com vocês nesta tarde. Alô, boa tarde. Está alto, né? Vamos ver se eu falo mais longe aqui, senão fica muito desagradável. Boa tarde a todos e todas. Obrigada pela apresentação, Carlyse. É uma honra suceder o Carlos Medeiros, que fez uma palestra brilhante aí e deixou pronto para mim. A gente não combinou, mas tu deixaste prontinho aqui a apresentação para que eu continue, né? Que eu já vou começar falando de tecnologia. E vou falar aqui, principalmente, por que nós estamos aqui hoje, né? Deixa eu ver se passa esse slide aqui. Vamos lá. Passou. Opa. Por que nós estamos aqui hoje, né? Estamos aqui. Por que a gente saiu de casa, vir para Brasília? Para fazer o quê? Para aprender um pouco mais sobre engenharia civil, para falar sobre a nossa profissão, talvez para discutir com o nosso colega, com o nosso amigo, para encontrá-lo sobre as questões que hoje nos afligem como engenheiros, né? Como engenheiro, como engenheiros. Então, hoje estamos aqui para aprender um pouquinho mais, para pensar um pouquinho mais sobre a nossa profissão. E é por isso que a gente vem conversar hoje sobre engenharia e marca pessoal. Falar um pouquinho da nossa engenharia, que eu vou dar continuidade à engenharia de geotecnia. Vou falar um pouquinho, mas vou mostrar alguns fatos importantes da engenharia nacional que nos orgulham. E a engenharia brasileira, né? Eu vou começar falando dela pela inovação. Começar falando como que nós devemos tratar a nossa engenharia. Juntando aí, finalizando a palestra do CARBS, né? Que a gente precisa trabalhar hoje na nossa engenharia? Em mercado de baixo carbono, Net Zero Carb, é isso que a gente vê falar por aí. A gente precisa falar de biomateriais, fibras, bactérias, madeiras, bambu. Um monte de materiais que substituem os materiais tradicionais de engenharia. Precisamos falar em estruturas de madeira combinada com concreto e aço, para a gente chegar no Net Zero Carb. Precisamos falar da indústria 4.0, 5.0, 6.0 e sei lá que número vão criar ainda dessa indústria. 5.0. Temos que falar de industrialização da construção, internet das coisas, inteligência artificial. Está aí, o CARBS acabou de falar, né? Que já usamos inteligência artificial na geotecnia. Usamos na engenharia de estruturas, na modelagem matemática. Eu trabalho com captura de carbono utilizando inteligência artificial. Gestão mais centrada no homem. Cada vez mais os nossos processos saem só das máquinas e passam a centrar em nós, profissionais, nos usuários das notificações. E modernização das estruturas existentes. Como que nós vamos fazer para que as nossas estruturas se modernizem e atendam às necessidades futuras? Quando falamos de indústria 5.0, né? O número que a gente veio evoluindo da indústria 1.0 até a 5.0, né? Tivemos a primeira mecanização, depois começamos a trabalhar produção em massa, aí fomos robotizando, aí colocamos tecnologia, e aí agora a gente começa a falar da humanização dessa indústria. E é onde nós, engenheiros, precisamos mirar os nossos horizontes de engenharia. Onde nós precisamos avançar a nossa engenharia do futuro. Falamos de tecnologia, de biotecnologia, de biomateriais, de robótica, de construções de grandes edifícios, e tantos temas que estão aí todo dia na televisão, nas nossas telas e na ficção também. Falamos em captura de carbono, hoje na hora do almoço a gente até discutiu isso, né? Falamos hoje cada vez mais em CO2, né? O CO2 é o nosso maior inimigo. O CO2 vai acabar com o planeta. Precisamos reduzir emissões, trocar o nosso combustível. Precisamos urgentemente reduzir emissões gasosas e chegar no zero carbono. E como que a gente faz isso? Tem várias técnicas. Uma delas é a técnica de, opa, a técnica de captura e estocagem de carbono. O CCS, hoje tem CCUS, que é captura, uso e estocagem de carbono. São temas atuais, são temas relevantes, que estão aí à nossa mesa. E quantos de nós estamos estudando isso? Quantos minutos do dia de vocês, vocês têm gasto para estudar as novas tecnologias que estão associadas à engenharia civil? Quanto tempo a gente tem se dedicado para aprender coisas novas dentro da nossa profissão? Ai, professora Edna, mas eu não vou precisar disso. Eu não vou utilizar isso. Será? Esse cara, que muitos conhecem, né? O Elon Musk, ele tem vários projetos, Neuralink, entre tantos outros. E um deles é a X-Prize, que ele, opa, ele, opa, está difícil aqui. Que ele promoveu um concurso mundial aí de soluções, de tecnologia voltadas à captura do carbono. E está aí. Alguém vai ganhar essa competição. Na área dos biomateriais, temos bactérias que pasmem, recuperam fissuras. E esse trabalho aqui é do meu grupo ali, do biorecuperação, do meu grupo de pesquisa. Olha, a fissura aberta há uns sete dias, nove, dez, setenta dias. E as nossas bactérias, elas conseguem fechar essas fissuras por meio de processos de build e composição, porque elas formam carbonato de cálcio. Aqui, onde é uma figura que veio essa semana da minha luna, ainda está pequenininha, estão os primeiros dias. Aqui no telão não dá para ver, mas a gente já vê a borda da fissura sendo fechada, e aqui ela é totalmente preenchida. E aí, quando a gente fala de tudo isso, falamos de biomateriais, falamos de tudo isso, das tecnologias, dos avanços da engenharia, a gente tem que lembrar de onde a gente veio. A engenharia, opa, a engenharia que nós conhecemos, ela tem uma história, como foi relatada na nossa fala anterior. E para relatar essa história e falar dessa engenharia, e falar de como nós podemos cuidar da nossa marca pessoal, é que eu estou aqui hoje. Eu sou a professora Edna Poçã. Venho lá de Foz do Iguaçu, da terra da Itaipu Binacional, que eu tanto me orgulho, e antes de eu continuar a minha fala, eu gostaria de fazer um agradecimento. A Ladaga, o presidente Ladaga, que me convidou para estar aqui presente, muito obrigada. E ao CREA Paraná, que promoveu a nossa vinda para cá. Então, agradecer muito a essas pessoas e essa entidade, que é o CREA, e em especial ao professor Ricardo Rocha, que é o presidente do CREA, que oportunizou a nossa vinda. Estamos aqui hoje para falar da nossa engenharia. Nessa época dessas pirâmides, foram construídas estruturas que hoje a gente olha e se assusta, não é mesmo? Da magnitude, da grandeza dessas obras de engenharia. Essas pirâmides eu ainda não conheço, mas conheço outras aqui na América Latina, que são tão impressionantes quanto. E quando a gente olha para elas, desenvolvemos teorias, né? Foram os alienígenas que as construíram. Até hoje não sabemos exatamente como os homens, o homens levitando, né? Os homens sapiens, dessa época, fizeram essas construções. Mas elas são um símbolo da engenharia. E essas construções, as pirâmides do Egito, que estão lá até hoje, né? Para a nossa visitação, ficaram muito tempo dominantes, como as estruturas mais altas do planeta. E aí, na sequência, que tiveram algumas igrejas construídas que passaram a altura das pirâmides, mas nós tivemos uma grande revolução aqui, com a construção da Torre Eiffel. Então, aqui está essa torre, um símbolo da engenharia, não é mesmo? E que leva o nome do seu engenheiro, Gustave Eiffel. Quando falamos de grandes estruturas, de vencer desafios, falamos, lembramos dessas grandes obras. E essa grande obra, que é a Torre Eiffel, ela veio depois de muito tempo para subir alturas, para quebrar paradigmas. E a gente pode dizer, gente, que em 5 mil anos de história, a gente conseguiu sair da altura de 140 metros, aproximadamente, para uma estrutura acima de 300 metros de altura. Graças ao advento de materiais, de novos materiais, como o aço, e as ousadias dos engenheiros, né? Do engenheiro Gustave Eiffel. E aí, depois disso, né? Foi um abraço, né? Claro que aqui convergiu com a evolução da humanidade, com a tecnologia, com vários processos. E aí, a gente tem aqui, em menos de 120 anos de história, mais ou menos, muitos edifícios altos ultrapassando, atualmente, a altura de mil metros. Agora, todos lá nos Emirados Árabes, né? Que ali são os novos reis, vamos dizer assim, né? São os novos faraós do Egito, do Antigo Egito, não é mesmo? Tudo acontece em Dubai, acontece nos Emirados Árabes. Os grandes edifícios, as grandes obras, hoje a maioria está lá, especialmente as obras em altura. Porque, como humanos, né? Como queremos sempre fazer mais e deixar o nosso legado. Eles também querem deixar o deles. E nos dias atuais, né? Agora, não agora. Não agora, todo mundo já teve que ter falado, ouvido falar do The Line, né? Ou no projeto Neon Dubai. Já escutaram falar? Quem aí que já ouviu falar desse projeto, levanta a mão. Bem alto aí, ó. Tem uma galera, muito bem. Eu já escutei falar sobre ele, já estou estudando há uns meses. Eu e meu esposo, meu esposo também é engenheiro. E a gente, às vezes, quase sempre discute projetos de engenharia. E esse projeto está aí. Está em construção. É uma obra de 170 quilômetros de extensão. O prédio The Line. Com 500 metros de altura e 200 de largura. Vão morar nesse edifício, nove milhões de humanos. É gente pra caramba, né? Vai ter carro aqui? Não. Não tem carro. Zero carbono. Lembra que eu falei que a gente tem que trabalhar emissões de carbono, redução de carbono? Zero carbono. Como será o transporte aí, professora Edna? Trens de alta velocidade. E, pasmem, a promessa é fazer os 170 quilômetros em 20 minutos. E por que fazer isso, professora, no deserto da Arábia Saudita? São os desafios da engenharia, da arquitetura. São vários profissionais que trabalham aqui. Os desafios do deserto, povoar o deserto, são várias as hipóteses que levam à construção de um edifício dessa magnitude. E, junto com o The Line, tem um aeroporto que já está pronto. E tem uma cidade industrial, uma parte em solo e outra parte flutuante. Já vislumbrando que, possivelmente, teremos a sanção dos oceanos e vamos precisar desenvolver tecnologias de obras flutuantes. E aí, eu vou ver se vai passar aqui. Tem um vídeo sobre esse projeto? Eu acho que não sai o som. Quando não tem o som, pode passar, porque é só uma música que tinha em torno do vídeo. A divulgação do projeto em várias TVs abertas em todo o mundo. Então, é um vídeo que tem apenas uma música. Mas, mostre como seria viver neste edifício chamado The Line. Eu acho que vai ser vegano também a filosofia de vida de quem mora ali, tá? Porque está faltando churrasqueira, né? É um edifício espelhado, né? Então, quem estiver de fora não vai enxergar quem está dentro, mas, ao contrário, é possível. Enfim, são os desafios. E, se a gente olhar no Google, já consegue descobrir que ele já está em construção. São, aproximadamente, previstos 5 trilhões de reais para a construção desse prédio. Quando eu falei isso com meu marido, a gente discutiu. Até que não é muito, né? Para quem tem tanto petróleo e tanto dinheiro, né? A gente brinca, né? É dinheiro para caramba, né? Falando sério. Mas, está aí. Está em construção, desenvolvendo tecnologias, modos diferentes de vida, modos diferentes de tecnologia e de interação humana. E nós, engenheiros, vamos ter que nos preparar para esses futuros. Talvez esteja distante da gente. Talvez não. As coisas estão mudando mais rápido do que a gente pode pensar. A gente viu no slide anterior que foram 5 mil anos para a gente conseguir passar os 300 metros de altura de um edifício. E, nos últimos 120 anos, nós passamos da altura de mil metros. E o que mais nós faremos nos próximos 30 anos? 2050 está aí. E como serão as nossas construções em 2050? Como será a nossa engenharia? E, aqui no Brasil, né? O que a gente tem de grandes obras e tudo mais? Eu trouxe poucas, porque a gente não tem muito tempo para falar, mas, enfim, a gente teria a Ponte Rio Niterói. Temos várias obras, mas eu trouxe a obra que eu conheço muito bem, que é a obra da IT Público Nacional. Que tem um trabalho geotécnico, gente, fantástico aqui, que não deu tempo de explorar na palestra anterior. Mas, não sei se vocês sabem, eu fui estagiária em Itaipu de 2001. Em 2001, junto com o Everlei, que deve estar aí na plateia, foi meu colega, nós éramos colegas de engenharia, e fomos estagiários nessa barragem. E eu tive a oportunidade de descer na Cota 20. A Cota 20 é a entranha mais profunda dessa barragem. É onde tem o túnel de acesso às chavetas de fundação. Que as chavetas foi um tipo de trabalho geotécnico de reforço das fundações da barragem. No momento de construção da Itaipu, percebeu-se que no leito do rio havia uma grande falha geológica. E aquela falha provavelmente comprometeria a estrutura toda da barragem, o peso que seria colocado em concreto sobre ela. Então, foram feitos vários, um conjunto de túneis, fazendo como se fosse uma grade. E foram concretados esses túneis lá na Cota 20 do subterrâneo da barragem. Não é aberta a visitação, eu fui há muito tempo atrás, hoje, por questões de segurança, quase ninguém mais tem acesso a essa área. Mas, enfim, uma grande obra de engenharia, de geotecnia, de concreto, de energia, que gera muita energia e traz muito desenvolvimento para a Foz do Iguaçu. Então, é uma barragem que a gente considera foi um símbolo da engenharia nacional. Daqui saíram muitos engenheiros bons, que são aí até hoje. Daqui ainda temos muitos engenheiros que trabalham lá de excelência. Foi uma obra que fez o melhor da engenharia do Brasil. Essa e tantas outras obras de barragem. O Brasil foi um celeiro de engenheiros de barragens, ainda é, né? Pena que a gente não sabe que a gente fala pouco sobre isso. Pena que a gente não valoriza os nossos profissionais. E aí, quando a gente fala, fala um arquiteto famoso. A gente lembra do nome, não lembra? Quando fala, fala de um engenheiro famoso. Tem algum engenheiro famoso no Brasil? Lúcio Costa, ele era urbanista. Hã? Peso para o Igor de Souza, quem mais? A gente começa a pensar muito, né? Quando eu falo em arquiteto, a gente lembra de um nome na cara, direto? Hã? A gente começa a ter, mas os nomes assim ainda são muito dispersos, não é geral. Se eu falar de arquiteto, quem vocês lembram primeiro? O Oscar Niemeyer. Aí tem Rui Otak, tem tantos outros. Mas a gente lembra de cara. Mas engenheiro é mais difícil. Tem na sua área. Tem na geotecnia, tem nas estruturas. E aí a gente fica meio disperso, né? Tem Lobo Carneiro, tem Paninandas, tem muita gente. Tem Bruno Contarini, Susequinde, tem vários nomes. Mas a gente demora para lembrar. Talvez porque a gente fale pouco. Ou a gente admire pouco os nossos engenheiros. Os nossos profissionais. E aqui na Itaipo Internacional, eu também consegui descer no reservatório, aqui num projeto de pesquisa. E eu trago aqui porque o meu estágio na Itaipo Internacional foi muito importante. E a partir dele eu fiz muitas pontes. Vamos falar aqui de fazer pontes, de criar marca, de falar da engenharia, né? E depois disso, em 2009, quando eu estava terminando o meu doutorado, entre 2008 e 2009, eu descobri que o modelo matemático que eu estava desenvolvendo na minha tese, que tinha a função de dividificar a difusão de CO2 em concreto para fins de corrosão, ele podia ser usado para uma outra finalidade. Que era calcular quanto de carbono, de CO2, a reação química de carbonatação poderia fixar por ela. E aí, eu apresentei um projeto maluco aqui na Itaipo Internacional, a gente brinca, né? Um projeto maluco, aí vem a fala do fomento à pesquisa. E antes mesmo de terminar meu doutorado, que eu só terminei em 2010, a Itaipo Internacional financiou meu primeiro projeto de captura de carbono. E hoje eu sou a primeira brasileira, a primeira brasileira que começou esse tema aqui no Brasil, de todas as áreas, isso é muito legal. Graças a um projeto financiado por uma empresa privada, que trabalha em parceria com a ciência, com a pesquisa, junto com o Centro Avançado de Seguranças de Barragem. E lá, eu comecei a fortalecer os estudos de captura de carbono, com uma equipe bacana, porque tinha dinheiro, né? E com dinheiro fica mais fácil, né, gente? E a gente publicou alguns trabalhos, um... Esse que está aqui em cima? Opa, não vai, vamos lá. Tá difícil aqui? Opa, spoiler. Este trabalho que está publicado nessa revista, The Open Access, está disponível, e que mostra aí o potencial de captura de carbono da barragem. E a partir dele vieram tantos outros projetos, e eu trabalho bastante com isso até hoje. E ainda falando de engenharia, falando de marca, falando de importância, eu venho falar aqui de algumas marcas. A Itaipu tem sua marca, não tem? A maior geradora de energia elétrica do planeta. Ela, até pouco tempo, era a maior obra, né? Uma obra símbolo de engenharia, uma obra que usou o volume de concreto, ela tem um monte de títulos. Ela tem a marca dela. Ela tem a marca da força, a marca da energia, a marca da boa engenharia nacional. E aí, falando de outros lugares, falando de um conjunto de prédios, aqui é a aula de Balneário Camboriú. Ainda não achei foto com a aula ampliada. Está com um probleminha lá, mas, enfim, os geotécnicos aí resolvem, né? A Balneário Camboriú também tem sua marca, não tem? Qual é a marca de Balneário? Hã? A cidade com grandes prédios, né? Com um monte de prédios em altura, não é isso? Com os maiores, os prédios mais altos do Brasil. Está onde? Camboriú. E também, além dos mais altos, gente, os mais caros, né? Então, ela tem duas grandes marcas. Mas é sinônimo de engenharia. Lá em Balneário, opa, a gente conhece, sabe como são obras altas, obras que desafiam a engenharia nacional. Que exigem controle dos processos de construção. Que exigem, inclusive, concreto refrigerado. E lá se refrigera com nitrogênio, porque não tem gelo, porque é a cidade de praia. E aí eu conheço o professor Prudêncio, que trabalha com isso. E exigem tantos outros desafios de engenharia, de engenharia de cálculo, para a gente conseguir fazer edifícios altos. E aí, junto com essas grandes obras, gente, a gente tem grandes engenheiros. Eu trouxe poucos, mas a gente teria muitos nomes para pôr aqui. Um dos que eu trago aqui, não no Brasil, mas é o Gustavo Eiffel, que a gente já falou, ele foi um grande cara da engenharia. Vocês sabiam que a Torre Eiffel foi construída para ser desmontada? Isso era um dos princípios do projeto, do concurso que a produziu. Ela era um concurso para a feira internacional, que deveria ficar construída por 20 anos e depois deveria ser demolida. E por que ela não foi? Porque houve conversa política, porque houve negociação, e ela passou a ser um ponto importante. Na abertura da feira, ela já foi um sucesso de visitações. E passou a ser uma obra que suportava ter as antenas importantes da época de telecomunicações, e por isso ela não foi demolida. E hoje ela é o monumento mais visitado do mundo. E o Gustavo Eiffel não só trabalhou na Torre, trabalhou em várias outras obras, pontes, ferrovias, e também na Estátua da Liberdade, que foi um presente francês ao governo americano. Trouxe aqui o nosso brasileiro, Bruno Contarini, que infelizmente faleceu no ano passado. Imagine como é a marca dele. Olha como saiu a biografia dele. O mestre da arte de resolver estruturas. Era assim o brasileiro Bruno Contarini. É conhecido, era conhecido. Trabalhou em várias obras no Brasil, ponte no Rio Niterói, trabalhou aqui em Brasília, trabalhou com o Oscar Niemeyer por muito tempo. Um grande engenheiro calculista. Um grande mestre das estruturas de concreto. E sabe o que ele falava? Que não precisava contratar ninguém de fora do país. Temos muita gente qualificada para fazer o serviço. Serviço de engenharia. O Brasil tem profissionais reconhecidos internacionalmente, que podem fazer um ótimo trabalho. E finalizava dizendo que bastava ter vontade política para isso acontecer. Ainda, quando perguntavam para ele como era trabalhar com o nosso maior arquiteto do Brasil, ele dizia, trabalhar com o Oscar, foram cerca de 40 obras que eu fiz com ele. Niemeyer era um gênio do desenho. Niemeyer criava formas lindas e de difícil execução, mas sempre se dava um jeito. Acredito que é importante ser objetivo. Então, ele via a dificuldade como um meio de ele melhorar. Ele não pedia para mudar o projeto. Ele achava uma solução. E é por isso que ele trabalhou tanto tempo com esse grande mestre da arquitetura, reconhecido internacionalmente. E sabe o que aconteceu com o Bruno Cantarini? Cantarini, ele foi um grande engenheiro, professor da PUC por muitos anos. E sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que largar a docência. Sabe por quê? Porque ele não teve tempo de fazer um mestrado e um doutorado. E ninguém, nenhuma universidade, deu um título de doutorado na descausa para ele, infelizmente. E ele dizia, não tinha tempo de fazer um mestrado e um doutorado. E aí, com o tempo, a gente foi obrigado a ter os títulos para poder ministrar aula. E esse cara, com o tempo, passou a não permitir mais que você participasse nem de curso de pós-graduação por conta da sua formação. Isso são os pontos aí que a gente também faz algumas críticas. Mas está aí um grande engenheiro do Brasil, Bruno Cantarini. Também temos Lobo Carneiro, um engenheiro brilhante, conhecido internacionalmente. Por que ele é conhecido internacionalmente? E ainda jovem, resolvendo um problema que nem aconteceu, no final das contas, que era como fazer a mudança de lugar de uma igrejinha no Rio de Janeiro, enfim, aqui e ali. Projetaram rolos para fazer essa rolagem dessa igreja. E ele começou a pensar como que seria a força exercida por esse material. E começou a observar como ele se rompia sempre da mesma forma. E foi aí que saiu o ensaio de tração por compressão diametral. O ensaio conhecido como o ensaio brasileiro de tração indireta no mundo inteiro, adotado por todas as normas técnicas do planeta. Europa, Estados Unidos, nas principais normas e o Brasil. Então, esse foi o grande engenheiro Lobo Carneiro. Enfim, trouxe aqui também a Medina Alves Marques. Uma mulher engenheira. Quem não a conhece, é uma mulher que é formada do Paraná. Então, é a nossa, a conterrânea, né? Nós aqui do GT Mulheres sempre falamos muito dela. A Medina foi a primeira mulher negra engenheira no Brasil e a primeira engenheira mulher no Paraná. Quebrou muitos, teve que suprir muitos obstáculos. E, gente, não faz nem 77 anos que ela se... Faz aproximadamente 77 anos que ela se formou. Uma mulher que também teve a sua marca. Teve a sua dedicação, a sua vontade de vencer. E deixou aí registrada, depois de muito tempo, a sua história. Ficou escrita na história da engenharia do Paraná, na engenharia do Brasil, por as suas características, não só físicas, mas também pela sua força e a sua garra de conseguir tamanha grandeza. Teve que se vestir de homem para visitar obras. E tudo bem, ela fazia isso porque era assim naquela época. Vamos lembrar que não aconteceu isso histórico. Está aí uma grande mulher, uma grande engenheira que nos orgulha. Quem sabe um dia nós estaremos aqui também com nossos futuros descendentes apresentando a nossa história aqui também. E aí eu pergunto, nós estamos aqui no Congresso da Abenk, né? Estamos no Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, 27ª edição. E aí, Ladaga, qual a marca desse Congresso? Por que ele já está na 27ª edição? Por quê? Por que engenheiros civis? Nós temos muitos engenheiros civis no Brasil, mais ou menos quase 500 mil registrados no CREA hoje. E olha o quanto que nós estamos aqui. Mas temos uma marca. Já está na 27ª edição, não é à toa. Vem discutindo os objetivos da Abenk e quer defender o profissional do engenheiro civil. Quer defender a profissão e atribuição do engenheiro civil. E mais do que isso, talvez a gente tenha que colocar, é destacar o engenheiro civil da sociedade. Nós somos importantes para a sociedade. O nosso trabalho é importante. A nossa profissão é importante. O que nós fazemos tem relevância. E a gente tem que lembrar isso cada vez mais. Às vezes a gente esquece. E aí, lá no nosso grupo do Paraná, apareceram algumas memórias. E eu trouxe uma memória do Olavo, que ele colocou que ele participou do quarto C-Bank. 1988. Eu já era nascida. Ufa. Mas, enfim. E aí, saíram os memes lá no grupo. Aí chega aí, acho que, eu não lembro quem foi, mas já colocou. Tá velho, hein, Olavo? Nessa época eu nem tinha nascido. Não aparece, mas eu já decorei a fala, né? Aí o Ladaga, todo emocionado, colocou lá. Olavo, isso é histórico. Muito legal, né? Então, a gente vê que a gente vem construindo um nome, uma história, um evento. Gente, lá em 88, então, os primeiros, eu não consegui localizar quando foi o primeiro evento. Mas, eventos que vêm lá da década de 80. E chego aqui até hoje, trazendo, representando e discutindo a engenharia civil, o engenheiro civil, a importância da nossa profissão, o que a gente precisa fazer para a gente evoluir dentro da engenharia. Meu Deus! Achei que já tinha passado o meu tempo, não. Tranquilo. Falei, tô na metade, olhei errado aqui no meu timer. Vamos lá. E aí a gente chega aqui para conversar um pouquinho sobre... E nós? O que nós estamos deixando de marca? Qual é a nossa marca como engenheiro? O que a gente faz como engenheiro civil? Eu queria que vocês pensassem, não precisa falar não, tá? Eu queria que vocês pensassem assim, que engenheiro ou engenheira eu sou? O que eu faço de melhor no meu escritório, na minha universidade, no meu lugar de trabalho, na minha prefeitura, seja lá onde cada um de vocês trabalha? Estou feliz com o que eu faço? Estou feliz com a foto que eu vejo de mim? Tenho orgulho de dizer, sou engenheiro civil? Ou acho que ainda preciso melhorar? Aí, quando a gente fala em marca, né? Nós, engenheiria, somos um pouco prejudicados. A gente nunca fala isso na faculdade, né? Nunca falamos de como devemos nos comportar como engenheiros. Nunca falamos nada. Mas, quando a gente fala em advogados, parece que eles já saem da faculdade prontos, né? E eu sei que tem uns colegas advogados aqui, que eu até almocei com um colega advogado engenheiro aqui hoje, né? No direito, o aluno já aprende a se portar como advogado lá na faculdade. A se vestir, a se portar, a andar com as costas retas, na verdade? A se impor pela sua marca, pela sua profissão, pela sua gravata, pela sua vestimenta. Não é verdade? O aluno de medicina, ele já começa, já vive de jaleco e com estetoscópio no pescoço, não é assim? Porque vai fazendo sua marca. Aí, a gente procura no Google lá os engenheiros, né? Até tão bonitinhos aqui, mas você vê a cara de espanto, né? Do estudante de engenharia. Não é verdade? E aí, quando você vai para o Google, você começa a ver os memes. No primeiro dia de aula e depois uma semana de prova. Aí, quem é que vai querer fazer engenharia depois de ver isso, né? Sem contar tantos outros memes que tem aí pela internet. A gente fica desse jeito, efetivamente, de vez em quando. Mas não é sempre, né? Na engenharia, porque é puxado. Exige bastante, exige muitas horas de estudo. Mas é legal, né? É bom resolver problemas, não é isso? Nós não somos resolvedores de problema? É ótimo resolver problemas, especialmente se eles forem difíceis. Quanto mais difícil, mais desafiador é. E esse é um grande diferencial do engenheiro. Por isso que nós nos adequamos em muitas outras profissões. Ontem, eu estava com o Tosi, o nosso querido Tosi, lá do Paraná, o Marcos Tosi. E falando sobre o número de engenheiros que não atuam mais na engenharia. Que era de 50% e hoje já passou. Está quase em 70% dos engenheiros não atuam mais na engenharia. Por quê? Porque o mundo está mudando. E a engenharia nos dá ferramentas, nos forma habilidades e competências, hard with soft skills, que podem nos levar a outras profissões, a outras atuações. Também. Mas a gente precisa de gente também atuando na engenharia. E gente boa. Gente que pensa diferente. Gente que quer fazer a engenharia nacional voltar à grande era. a ter a referência da engenharia em aspectos globais. E gente, a gente tem muito engenheiro bom aqui no Brasil. Sim, temos excelentes engenheiros. Só temos que aprender a tirar o que tem de melhor da nossa profissão. E aí eu vou passar aqui para vocês algumas questões que acontecem de vez em quando. Se não, para a gente rir um pouquinho. Vamos ver se vai sair o áudio, porque esse aqui não dá para sair sem áudio. É uma esquete que eu achei no Instagram. Eu vou passar aqui. Ah, não. Sem áudio não dá. Não sai áudio, não, meninos? Não sai áudio? Não sai áudio, não sai áudio. Não sai áudio. Não sai áudio ondeري. Não sai áudio. É uma esquete que eu acheiam. A gente ri? Eu quero saber quem nunca passou por uma situação dessa aí, né? E por que isso acontece? Vamos pensar. A gente ri, né? É cômico. Mas por que isso acontece no dia a dia das pequenas obras? Pode interagir, vamos interagir, senão a gente vai dormir. Eu sei que está na hora do jogo, tem o jogo da França e quem mais é agora? Já saiu o gol. Falta de planejamento? Será? Por que o profissional, o cliente que nos contrata não confia no engenheiro que contratou? Competitividade? Posicionamento? Credibilidade? E por que a gente não tem credibilidade? Pouca prática? O ego? Custo? Engenheiro custa caro? Classe desunida? Olha! Será que a nossa classe é desunida? Talvez... Hã? Competência. Então, gente, todas as palavras que vocês colocaram aqui, elas se encaixam perfeitamente. E talvez a gente tenha que começar a discutir mais. Por que é que esses fatos acontecem corriqueiramente no nosso dia a dia e tantos outros? E por que cada vez mais nós estamos recebendo menos para o nosso serviço? Não é verdade? Não é isso que tem acontecido também? No almoço estávamos conversando. Cada vez mais, né? O que acontece? Que é que você entregue um monte de coisa te pagando menos. Mas isso parece que é um mercado meio geral, tá, gente? Mas, assim, a engenharia, parece que ela não é vista, ela não é valorizada. Talvez porque a gente tenha pouca gente famosa ou a gente não divulgue os famosos da engenharia, né? Mas nós temos obras fantásticas de engenharia para discutir, para difundir no Brasil. Engenheiros fantásticos. E profissionais hoje no mercado também fantásticos. Mas a gente ainda não recebe o respeito que a nossa profissão deveria ser. Porque o médico fala que tem que fazer assim, a pessoa faz. O engenheiro, ah, é outra história, né? Então a gente precisa melhorar algumas questões da classe, sim. E talvez pensar em mais união. Fazer algumas propagandas ao contrário disso, né? A gente ri, mas isso é quase sério. Então só pensem, deixar aí como mensagem para vocês pensarem, né? Nesse ponto, o que que está nos levando a situações similares a essa no dia a dia. E aí, finalizando, a gente vai falar um pouquinho rapidinho de marca pessoal, que aí vem o encontro de tudo isso. Talvez porque a gente não saiba vender. Tem algum vendedor aqui? Levanta a mão. Um, dois. Só esses? Ah, muito bem. Todos nós somos vendedores. O que que a gente vende? Serviço? Só serviço? A gente vende a nossa marca, o nosso conhecimento, a nossa engenharia, né? A gente se vende o tempo inteiro. Mas, professora Edna, eu sou um produto? De certa forma, somos. Mas a gente está o tempo inteiro vendendo aquilo que a gente faz, vendendo a nossa imagem, vendendo o nosso trabalho. A imagem que eu digo não é só uma pessoa alta, vestida de rosa e preto. A imagem é aquilo que eu represento. E quando eu falo de marca, é como as pessoas te percebem. E aí, Jeff Bezos, o fundador da Amazon, diz o seguinte. Que a sua marca pessoal é o que as pessoas dizem sobre você quando você não está na sala. Tem uns que deve ter medo de ouvir isso, né? Não é verdade? Mas eu queria que vocês pensassem de novo. Como é que as pessoas... O que as pessoas, os seus colegas, os seus colaboradores, os seus clientes falam ou pensam de você quando você não está presente? Isso é o seu verdadeiro eu. Esse é o nosso verdadeiro eu. Dá um pouco de medo, né? Porque a gente não gosta de fazer autoreflexão, autocrítica, autoanálise. E também isso aqui não é autoajuda não, tá, gente? Mas a gente precisa começar a fazer autoreflexões e pensar um pouquinho nesse ponto. E aí quando eu falo de branding, de marca pessoal, que é personal branding, a gente fala de percepção. É como você é percebido no mercado. Como as pessoas te percebem. Como os engenheiros que são à sua volta percebem você. E essa percepção pode te dar maior ou menor sucesso no trabalho. E eu vou falar rapidamente algumas dicas de como a gente consegue fazer essa forma de a gente talvez se destacar no mercado como engenharia, como engenheiro. Aqui eu tenho várias bolas de papel, mas essa é diferente. E é isso, todo mundo é muito igual. Mas o que é essa diferente? Ela só tem uma corzinha mais, mas ela se destaca dos demais. Então, na verdade, a gente buscar alguma diferença entre o que parece tudo igual. E aí, pra isso, eu preciso ter relevância. O que significa isso? O que eu faço precisa ter significado pro outro, ter significado pra alguém. O que eu faço tem que ser relevante pra quem me contrata. Ela tem que sentir um valor naquilo que me contrata. E eu acho que nós, engenheiros, somos muito ruins nesse processo de fazer essa venda inicial, de mostrar o valor, não o preço. Lembrando que preço e valor tem diferença, né, gente? Tem aquela história da água, né? Se uma água no mercado vale um real e pouquinho, né? Uma garrafinha de água no restaurante cinco reais e no aeroporto ou em gramado vale dez, né? Então, a questão é assim, é tudo a mesma água. O que muda é o lugar onde ela está. E a mesma coisa é você. Preço e valor. Uma coisa é preço, outra coisa é valor, né? Não é verdade? E aí, qual é o nosso valor? O que a gente está deixando de percepção do nosso trabalho pro meu cliente? Eu estou sabendo entregar e vender aquilo que eu realmente faço de bom e de melhor? De tocar o coração desse cliente com aquilo que eu estou vendendo? Ou eu chego lá correndo, esbaforido, não me preparo, vou lá e faço reunião? Então, tudo que eu faço precisa ter significância. Então, vamos pensar, será que o que eu faço tem significância? Significa alguma coisa pro meu cliente? Isso começa a ser um ponto e talvez, aí vem aquele ponto da esquete do engenheiro que muitas vezes o cliente acha que engenheiro é custo. Ele não tem significância. E talvez seja aí a nossa grande questão. A engenharia como um todo perdeu a significância, talvez? Perdeu? Não, está perdendo? A gente tem que pensar, né? Porque se ela tem significância, ela tem valor, tá? E aí, junto com tudo isso, a gente tem aqui o autoconhecimento, que é a gente saber como eu estou. E aí, pra isso, gente, tem um monte de testes, um monte de coisas. Pergunta pros outros, mas esteja disposto a receber crítica, tá, gente? Porque a pessoa vai te dar um sincerão. Se ela foi teu amigo de verdade, vai te dar um sincerão. E aí, a partir desse sincerão, você tem que aprender a melhorar. A gente consegue ver, prestar atenção no entorno. Temos que ter essa consciência. É difícil a gente se autoavaliar. Muito difícil. A gente se autoconhecer. Mas a gente precisa fazer isso pra saber se o que eu estou fazendo tá coerente. Porque eu posso ter uma imagem de mim que é diferente da imagem que o Ladaga tem. Ou que tu tens. Ou que a Carlyse tem. E quando essas duas coisas não convergem, dificilmente eu vou ter sucesso. Porque eu estou olhando no espelho, ao invés de ver a Cinderela, eu tô vendo a bruxa, né, gente? Mais ou menos aí. Então, precisamos dessas questões. E também precisamos definir o nosso público-alvo. Pra quem eu estou trabalhando? Quem que me interessa? Pra quem que eu estou fazendo esse trabalho? E ter sempre coerência. Uma coisa muito importante dentro de tudo isso é a gente ter coerência. Tem muita gente que atira pra todo lado, né? Aí, imagine o mercado e o cliente não sabe qual é daquele profissional. E aqui eu vou contar rapidamente uma história que aconteceu comigo. Quando, faz um tempo já, uma empresa importante lá da minha região, uma ótima construtora chegou e queria que eu fizesse um laudo cautelar. Uma vistoria cautelar de vizinhança. E aí, eu fiz o meu preço. Quando eu recebi ali a reunião, não. Fizeram a metade do seu preço, doutora Edna. E eu, bom, menos que isso eu não posso fazer. Mas aí começaram. Mas veja bem, doutora. Se você pegar esse projeto, eles queriam que eu fizesse. Se você pegar esse projeto, nesse outro preço aqui, na metade do teu valor, os próximos são todos teus. Você vai pegar os próximos, aí você vai ganhar dinheiro com os próximos. E começa, né? Toda aquela, o diabinho ali, né? Perguntando, falando isso. Acho que muitos de vocês já tiveram esse tipo de experiência. Aí eu olhei e falei, olha, se eu pegar esse pela metade do valor, eu vou fazer esse projeto chateada. Olha, não vou fazer esse projeto com felicidade. Porque eu sei que o valor dele é o outro. E provavelmente eu vou fazer uma entrega ruim. E muito provavelmente, eu não pegarei os futuros projetos. Então, naquela época, eu preferi não aceitar a contraproposta. Mas eu tinha opção, eu não estava precisando daquele projeto. Mas tem gente que não consegue e precisa daquele projeto para a sua subsistência. E tudo bem, aí você vai, são definições que você faz. Mas aqui, quando você tem coerência, você tem que seguir sempre essa mesma coerência. Eu sigo essa coerência até hoje. Porque eu entendo o valor e o que eu entrego. E eu sei o quanto isso é importante para a minha carreira e para a pessoa que eu fui construindo ao longo do tempo. Talvez eu pudesse ter pego esse projeto há 10 anos, 10 anos atrás e vários outros e ter mudado totalmente o lugar que eu estou, ou o que eu sou hoje, o que eu estou, o que eu quero ser daqui a um tempo. Porque eu estou construindo esse eu. E o importante também é saber comunicar. Nós somos péssimos nisso. Eu não sou de redes sociais, estou aprendendo agora. Mas a gente tem que se comunicar. E como que a gente se comunica com o nosso cliente? Pelo WhatsApp? Pelo cartão da minha loja? Pela minha fachada do meu prédio? Não é isso? Pelo meu carrão, professora. A gente tem que se comunicar. A gente tem que saber vender, saber fazer uma entrega. Saber falar das palavras certas na hora certa para os públicos corretos. Comunicação é importante e a gente tem que estudar a comunicação. O que eu quero perguntar para vocês. Quem de vocês aqui tem com frequência feito cursos? Mesmo que pode ser sozinhas, eu pago, tirar do dinheiro do bolso para se melhorar, para estudar, para evoluir profissionalmente. Vamos lá, levanta a mão aí, vamos ver. Ah, é uma boa parcela. A gente precisa o tempo todo estar buscando aperfeiçoamento. Na maioria das empresas, gente, os funcionários só vão, 90% só fazem treinamento se a empresa pagar. Ninguém vai porque quer fazer o treinamento, tirar do bolso para fazer uma capacitação. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar, hein? É um comportamento humano, né? E a gente precisa se comunicar. Aprender a comunicação. E aí, de comunicação, eu vou falar para vocês aqui o que aconteceu comigo, né? Essas aqui eram as minhas fotos que eu usava aí na minha divulgação pessoal. Tudo recortada, tá vendo? Olha que coisa maravilha, né? Um horror. Aí, apareceu uma divulgação ano passado de uma palestra minha, uma amiga aqui de Goiás me ligou. Edna, o que é essa foto horrorosa? Cria vergonha na cara. Vai fazer uma foto bonita, uma foto decente para colocar nas suas divulgações. Porque não está certo você ficar recortando fotos. Olha como a gente não presta atenção nas coisas que a gente faz, não é verdade? E vocês vão concordar que a minha amiga tinha razão. E o que eu fiz com a crítica que eu recebi? Eu fiz a foto. Aqui, ó, era a foto de divulgação do meu látice. Olha a data que eu troquei ela. 31 de 1 de 2022 estava essa foto. Coloquei, não ficou tão bom, mas já deu uma melhorada, né, gente? Eu achei que melhorou aqui, ó. Essa aqui de 2022. E aqui era a foto que estava na minha página de professora da universidade, lá, ó, do mestrado de engenharia civil. E aí eu troquei por essa. Dá diferença? É claro que dá. Quanto custou? Fotógrafo, maquiagem, cabelo? Quentão? Podia mais? Por aí. Mas você tem que se dedicar a um valor, investir em você. Você trabalha para quê? A gente tem que cuidar disso. Então a gente vai aprendendo, aos poucos, a importância de tudo isso. E aí a gente vem mostrando que, poxa, a gente muda e a gente pode mudar. E tem que saber o quê? Ouvir a crítica. E aí, quando eu olhei, a crítica tinha fundamento, tá, gente? E o que você faz? Você vai e atende. E quando você atende, o teu resultado melhora. E quer saber? O número de visualizações no Researching Gates, no LinkedIn, tudo aumentou. Porque eu mudei a fotinho. Só por isso, tá, gente? É engraçado, mas é verdade. Enfim, resumindo, falamos de engenharia, falamos de sucesso, falamos de marca pessoal, entendemos que precisamos ser relevante, precisamos se destacar, aproveitar oportunidades, se conhecer melhor, definir um público-alvo e comunicar-se bem. E fazer a diferença com ética e responsabilidade. Essa é a mensagem que eu quero deixar pra vocês. E pra finalizar a minha fala, quando eu estava pesquisando alguns temas, alguns vídeos pra fazer isso, óbvio que o Google sabe, né? A inteligência artificial é maravilhosa. e com isso apareceu um cara bem importante aí no mundo, na minha tela do celular. Esse cara, olha a marca dele quanto vale, gente. Marca Neymar é avaliada em um bilhão de dólares, de reais, desculpa, e Qatar pagou o caro pra ele ser o cara da Copa. Então, quando a gente fala em marca, eu falo em marca pessoal, apareceu o Neymar, ele tem a marca dele, a marca dele é ele, é o Neymar. Pode ser uma pessoa controversa, mas estamos aqui falando do talento futebolístico dele. É o cara da Copa, só dá ele, né? Estamos aí em clima de Copa do Mundo, todo mundo, daqui praticamente 48 horas, né? O Brasil estreia, e espero que seja diferente do jogo de hoje de manhã, da Argentina, por favor. E aí, olha o que dizem do Neymar, aqui, ó, alguém que trabalhava com o Felipão. O Felipão falava, não deixe esse demônio desse Neymar chutar, mas não tinha como, ele infernizava. Felipão armava estratégia para marcar ele individualmente ou fazer a dobra. Daqui a pouco, ele tirava um drible da cartola ou uma chapada. Era muito diferente. Todo jogo, ele fazia chover. Porque ele é um talento do nosso futebol. E amanhã, amanhã não, depois de amanhã, né? às 16 horas, vamos ver como a nossa seleção se sai. E aí, para a gente ficar pensando aqui, assim como o Neymar, que vale um bilhão, vai ser bem difícil chegar nesse valor, mas enfim, quanto vale a nossa marca e qual é a sua marca? Quero que vocês vão para a casa de vocês, para cada um dos seus estados, das suas cidades, e pense, opa, e pense um pouquinho nisso. Qual é a marca de vocês? O que vocês fazem de diferente dentro da engenharia de vocês? Do trabalho de vocês? Não precisa responder para fazer uma reflexão. E, se possível, fazer as mudanças, que é aí onde a gente consegue melhorar. Agradeço a atenção de todos e todas. Eu sou a Edna Poçais, estou muito feliz de estar aqui, agradeço novamente o convite. Eu gostaria de agradecer a Edna, né, pela essa brilhante palestra. Parabéns, Edna. Acho que você colocou a gente a pensar um pouquinho, né? Você disse que não é uma palestra motivacional, mas acho que foi um pouquinho para todos, né? Porque a gente realmente não pensa o que a gente está fazendo. Eu sou assim. Eu também, gente, não me crucifiquem, mas eu também sou arquiteta, mas sou engenheira. Então, a gente tem que trabalhar realmente a marca. Gostei muito, quero parabenizar muito você. obrigada, tá, pela sua participação aqui com o Sebenc, né, com o Ladaga. Já estamos na segunda palestra aí juntas, né? E, diante do horário, infelizmente, a gente não vai poder abrir para perguntas. mas, é... É? Posso, Ladaga, você me libera? Então, vamos abrir para duas perguntas. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Eu só pediria que a pessoa que for fazer a pergunta seja sucinta na sua pergunta, para a gente não perder muito tempo. Boa tarde. Primeiro, parabéns, a palestra é fantástica. Sou o Paulo Roaro, engenheiro civil de Santa Catarina. Fui, tive a oportunidade de ser professor por um tempo, e uma das questões que a gente sempre colocava, e eu fazia justamente essa comparação, qualquer estudante em medicina coloca um jaleco, dá injeção numa maçã, já acha que é médico. E a gente colocava exatamente para esses acadêmicos que eles não eram acadêmicos, mas profissionais em formação. Então, colocava isso, e isso inclusive foi usado na gênese lá do CREA Júnior, assim, vocês não são estudantes, vocês são profissionais em formação. Nesse sentido, doutora, não é um pouco uma culpa da academia, da universidade, que não provoca esse empoderamento, justamente do estudante, para que ele já saia se sentindo um profissional pleno, se sentindo um profissional que se empodera justamente desse conhecimento? Olha, não tenho a resposta correta, mas é uma das possíveis causas, sim, é essa, porque a gente vê, colegas, a gente vê diferentes tratamentos para os estudantes de engenharia, para os nossos profissionais em formação, como tu colocaste, muito bem. E sim, eu acredito que a academia, a universidade, tem uma parcela de culpa, e sim, nessa formação, nesse não empoderamento dos profissionais, dos futuros engenheiros que saem da universidade. E, às vezes, eu fico muito chateada com a forma com que eu escuto o que eu vejo alguns colegas, meus professores, tratarem os nossos alunos. Mas faz cada um de nós fazer a diferença. Eu trato o meu time, meus alunos, de uma forma diferente, mas não são todos iguais, mas a gente precisa trabalhar isso, sim, para deixar, trazer um engenheiro formado com mais confiança, com mais empoderamento da sua profissão e do seu alcance. O próximo. Boa tarde, meu nome é Luizio. É basicamente uma informação que eu vim trazer com o que você colocou do Neon, né? Eu tive o PNAD de trabalhar de 2017 a 2018 a partir desse projeto, é um projeto bastante interessante. Tem vários problemas e questões ainda em relação a esse. Mas é interessante que, se você tem uma ideia, 80% da equipe é de fora. Então, a gente tem, praticamente, saudita mesmo, são 20, de 15 a 20%. Basicamente, todo o pessoal Estados Unidos e América Latina, tanto que parte do time está nos Estados Unidos, do Neon. Com relação aos Emirados, a mesma coisa. Tive a oportunidade de estar participando de um projeto lá e grande parte dos projetos que ocorrem hoje nos Emirados são projetos de estrangeiros. Então, eles têm colocado essa característica nesse sistema aí. Mostrando que a gente tem produzido excelentes engenheiros, porque para trabalhar nesses projetos de alta complexidade, não é qualquer engenheiro que vai para lá. Você precisa de muita força de trabalho diferente. Obrigada pela colaboração. Excelente. É instigante trabalhar numa obra com essa magnitude. Lau, por favor. Então, essa vai ser a nossa última pergunta. Eu estou... Ah, mais uma, então. Já dobrei aí. Boa tarde. Braulio, engenheiro civil de segurança do trabalho, conselheiro pelo CREA Santa Catarina. Parabéns, Edna, pela excelente palestra, que abrilhantou todos aí. E acendeu uma luzinha lá de... Aquela, tipo assim, se ligou, o que você está fazendo? Mas, como você falou, eu acho de extrema importância que o engenheiro civil, estão todos aqui, mais especificamente, seja um idealizador. Aquele que chega lá no cliente e mostra-se, não como um engenheiro, e sim como um administrador. Porque, na verdade, nós, engenheiros, temos que resolver diariamente uma questão administrar inúmeras situações. Então, o engenheiro hoje é mais do que um engenheiro, ele é um administrador. ele tem situações à sua volta. A obra é um empreendimento muito complexo, seja qual for ela. E nós temos, como você falou, mostrar lá um diferencial ao nosso cliente. Chegar lá e não dizer assim, o pedreiro, eu vou fazer uma parede para a senhora, um muro, não. E ele nos retornar. Mas você não é engenheiro? Sim. E eu sempre tive uma visão clara desde faculdade que o engenheiro não resolve problemas. E sim, é aquele que tem a capacidade para oferecer o maior número de soluções possíveis para aquele cliente que está ali, querendo um retorno nosso. parabéns a todos e um ótimo evento. Excelente. A intenção mesmo era provocar um pouquinho esse nosso, o nosso pensar e deixar essa mensagem para a gente pensar sobre a nossa atuação e a nossa engenharia no Brasil. Eu queria parabenizar pela palestra. Eu sou natural de Maringá e até mais estou há muito tempo no Rio Grande do Sul. Uma pergunta, por que nós conseguimos cobrar consulta? Para entrar no médico você tem que pagar consulta, para falar com o advogado para você pagar consulta? E por que o engenheiro que fica muitas vezes o cliente uma hora te fazendo consulta e você não consegue cobrar uma consulta? Eu acho que é uma excelente fala. Eu acho que você merece um aplauso, gente. Por favor. Olha, concordo. Inclusive, hoje de manhã eu recebi uma ligação e eu falei, olha, o meu intelecto vale. Então, a gente vai fazer a reunião, mas eu não vou abrir toda a parcela porque não é assim que funciona. Então, a gente, vem todo mundo vem consultar, vem consultar, faz reunião e quando levou todo o teu intelecto, teu conhecimento e não te contrata. O engenheiro, o advogado cobram por isso e nós não. Eu acho que é uma questão de cultura da profissão que talvez a gente possa aos poucos e quebrando isso, se todo mundo fazer, vira comum. E aí a gente consegue ganhar. Eu acho que é uma questão que a gente tem que implementar aí nos próximos CNP de começar o engenheiro valer por hora técnica. Consulta de engenharia. Eu acho que você deu uma excelente ideia para nós. Então, mais uma vez, gostaríamos de agradecer a todos pela participação, né, infelizmente estamos com o nosso horário apertado, a Ladaga já está olhando de jeito nenhum cara feia. Mas, obrigado, Edna. Então, mais uma vez, parabéns pela sua participação e eu gostaria de lhe entregar aqui o certificado. Obrigado. o que quiser tirar a foto de novo, você vai ter que tirar a foto. Obrigada. 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 Obrigado. Boa tarde a todos. Vamos para a nossa próxima palestra. E eu convido a subir ao palco aqui o engenheiro Ricardo, engenheiro civil Ricardo Ferreira. Por favor, Ricardo. Engenheiro civil Ricardo Ferreira. Formado pela Escola Politécnica da USP, Universidade Federal do Pará. Mestre em Estruturas e Construção Civil pela Universidade Federal de Goiás, 2003. Professor da PUC Goiás. Professor e coordenador de cursos de pós-graduação, distrito e lato senso. Autor e co-autor em mais de 100 publicações técnico-científicas. Consultor e auditor da Central de Desempenho. É conselheiro do CREA Goiás. E consultor do CONFIA. É redator e revisor de normas da PNT. NBR 9452. NBR 15823. NBR 16938. NBR 16939. 22 anos de experiência em projeto, construção e análise de desempenho e segurança de estruturas. Coordenador de implantação de empreendimentos mix use e condomínios horizontais de alto padrão. É consultor da maior estrutura de CAA do país. Com a palavra, o nosso engenheiro civil, Ricardo Ferreira. Seja bem-vindo, Ricardo. Boa tarde. Gostaria de agradecer, já de antemão, no primeiro momento, não só a presença de todos, como também o convite caloroso. O convite sempre muito bem-vindo da Abenk Nacional, na pessoa do nosso coordenador Ladaga. Para que a gente estivesse hoje aqui, e eu acredito que, acho que esse é um conjunto de apresentações que nós temos hoje à tarde. De forma que a gente possa desmitificar algumas áreas de atuação da engenharia civil. Eu acho que isso já tem sido repetido várias vezes e eu vou fazer isso também. A gente vai conversar sobre alguns assuntos. E é importante que eu coloque para vocês, olha, determinados empreendimentos têm, sim, muita engenharia civil. Muita. Muitos profissionais. Vou comentar alguns gargalos, algumas situações em que a gente, eventualmente, está precisando retomar certo nível de compreensão, de aprofundamento, inclusive de formação. A academia precisa estar atenta ao cenário e como é que ele está se modificando dinamicamente. O assunto que nós vamos tratar hoje, o próprio nosso coordenador nacional, Colares, já fez a minha apresentação. E o assunto que eu venho trazer para vocês é uma questão da matriz energética. Matriz energética, muitas vezes, parece, para o engenheiro civil, com uma certa distância do nosso cotidiano. Cotidiano mais tradicional, de estruturas residenciais, comerciais, rodovia. Enfim, esse cotidiano, muitas vezes, parece que está um pouco longe da ampliação. O que nós temos a ver com a diversificação e expansão da matriz energética brasileira? Sabe o que nós temos a ver? Absolutamente tudo, não é, Diego? Absolutamente tudo. Toda a diversificação da matriz energética brasileira precisa, necessariamente, qualquer que seja o seu modal de geração, passar pelas mãos dos engenheiros civis, em todas as suas etapas. Então, é isso que eu vou comentar com vocês, esclarecer alguns pontos e a gente ver onde a gente pode encontrar oportunidades, onde a gente pode empreender, onde nós podemos capacitar os próximos profissionais, a geração futura de profissionais. O que eu venho trazer aqui com vocês é uma experiência dos últimos anos de Eletrobras, eu tenho 22 anos de Eletrobras e, nos últimos, a gente tem trabalhado mais especificamente com novos empreendimentos. E a gente tem aí um hall de empreendimentos novos para ser lançados, valores, eu coloquei aqui alguns, para a gente poder trabalhar. Primeiro, avesso, muitas vezes, a questões de críticas, que o Brasil, em muitos momentos, sofre, nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Em tese, normalmente, está entre segundo e terceiro lugar com matriz energética mais limpa do mundo. Nós não deveríamos ser criticados por questão de geração de energia. Nós estamos na posição de criticar os outros. A nossa matriz é muito limpa. Olha só os números ali. Aqui, nós temos 56%, eu estou falando de matriz energética de uma forma geral, não estou falando ainda da elétrica. Aqui, também tem a parte de combustíveis, veículo, tudo. Ainda assim, esse número é de 56% renovável, 44% fóssil. Qual que é a média mundial, em termos de renovável? 14%. Nós estamos muito melhores que a média. Nós somos muito mais disciplinados. A nossa engenharia brasileira é muito mais bem comportada e consegue mitigar impactos ambientais com muito mais competência do que a maioria do mundo. Nós não deveríamos ser criticados por isso. Na verdade, nós temos condição de exportar conhecimento, exportar know-how, exportar profissionais para o mundo inteiro, como é que se faz corretamente, com o devido cuidado, com a sustentabilidade em todo o seu âmbito. Sustentabilidade econômica, social, ambiental, tudo o que envolve essa questão. Do ponto de vista, só agora vamos focar no mercado de geração de energia. Consegue enxergar ali quanto da nossa matriz energética? Olha, esse número, se não tiver visível ali, dia 22 às 13 horas. Eu acabei de pegar. É de hoje. É de agora. Como é que é o nosso cenário atual? Fui lá na ANEL, 83% da nossa matriz energética brasileira é renovável. Isso aqui a gente dá aula para o mundo. De novo, nós devíamos ser consultados como é que se constrói um modelo de geração de energia elétrica de maneira correta, sustentável e bem resolvido. 83% renovável, aí a gente tem biomassa, tem a hídrica, solar, eólica, um de elétrica, que é a geração a partir de ondas. A gente só tem uma usina no país, lá no Ceará, enquanto que as não renováveis não chegam a 17%. Então, gente, primeira informação, em termos nacionais e internacionais, nós não devemos nada em termos de tecnologia, em termos de sustentabilidade para ninguém. Não aceitem críticas não fundamentadas com relação à nossa matriz e à forma que o país desenvolve essa energia. é planejado, sim, é organizado, sim. A Eletrobras hoje trabalha com o plano de desenvolvimento da nossa matriz energética. Vocês sabem qual é o nosso horizonte? 2000 e? Nós estamos planejando para que ano? Já temos planejado, documentado o que vai acontecer até 2050. Isso é política de Estado, é outra coisa que falta nesse país. Não é política de governo, não importa o governo que está aí. Até porque um grande empreendimento de geração de energia, ele leva mais tempo, desde o seu inventário até a sua construção e entrada de operação, leva muito mais tempo do que um, dois ou três governos. Então, a gente não pode pensar em governo. Você tem que pensar como o país vai se desenvolver, quais as demandas que serão criadas e de que maneira eu vou atendê-las, de maneira sustentável, inclusive a ponto de vista econômico. Isso precisa ser feito. Então, hoje a gente trabalha com o horizonte de curto prazo, que é 2027 e 2030, e o de médio prazo, 2050. Está tudo planejado. Basta entrar lá no Ministério de Minas e Energia e procurar os planos de desenvolvimento energético do país. Então, lá até 2050, como é que vai se comportar? Eu vou trazer os números de curto prazo aqui, porque é um mercado daqui a dez anos, no máximo, para a gente já começar a pensar o que tem aí por vir nos próximos anos. Nessa linha, o que nós temos hoje? Daquele know-how que eu acabei de mostrar ali, daquilo que está pronto, nós temos 23 mil empreendimentos, predominantemente de qual origem energética? Hídrica, né? Predominantemente hídrica. Nossa matriz ainda é predominantemente hídrica. Está diminuindo, tá? Eu vou dar, hoje ali, tem 57% de número de empreendimentos hídricos. Nós temos solar com 3,7. Isso aí é número de empreendimentos, ainda não é capacidade de geração de energia. Fóssil, 16%, eólica, 13% e biomassa, 10%. Então, vocês observem aí que já tem um certo grau de diversificação. Nós não dependemos de uma única fonte energética. Nós temos nuclear, nós temos alguns empreendimentos começando agora a partir, gerar energia a partir de resíduos sólidos urbano. Então, nós temos algumas matrizes aí emergentes. Vamos falar em energia, e não em quantidade de empreendimentos. Em termos de energia, olha, vou contabilizar aqui. 60% do que já está programado, então, já falei, a ANEL e o Ministério de Minas e Energia programam tudo. Já tem dos 100% que está contratado. Então, enxerguem, 100% está contratado. Desses 100% contratado, até 2030, 60% já está operando. É o que nós temos hoje. Como é que é esses 60%? Esses 60%, nós temos ali 54% de hidrelétrica. Temos ali 0,5% de CGH, que são as pequenas, as centrais geradoras hidráulicas, até 3 megawatts. Usinas térmicas, usinas eólicas, 3,7% de fotovoltaica. Então, a gente tem aí um certo percentual significativo ainda da hidráulica, 55%. Quando eu entrei na Eletrobras, há 22 anos atrás, era 80%. Então, a gente era muito mais dependente da matriz hidráulica. Hoje, esse número está aí da ordem de 55%. Quem que está ocupando esse espaço? O que vocês observam aí externamente? Quais são as fontes de energia que estão buscando esse espaço que a hidráulica está deixando? Contem para mim. Joguinho. Solar, né? Fotovoltaica ou térmica. O que mais? É eólica, né? Biomassa. Existe uma série de formas de geração de energia. E o Brasil tem se desenvolvido em todas. E daqui a pouco eu vou contar uma notícia maravilhosa para vocês com relação à qualidade dessa energia que nós temos em todas, todas as modalidades energéticas que nós temos no país. Bom, esse é o cenário atual, corresponde a 60%. O que nós temos? Como é que está a expansão dessa matriz? O que não está em operação neste momento? Disse que não está em operação, 5,4% já está em construção. Aí me digam, como é que é o perfil dessa construção? O que está sendo executado no país? Eólica, térmica e fotovoltaica. Um pouquinho de PCH termonuclear, que é a Angra 3. Mudou completamente, né? Cadê as usinas hidrelétricas? Nenhuma. Não temos nenhuma grande usina hidrelétrica sendo construída no país atualmente. E o que está sendo construído? Basicamente térmicas. Aí são não renováveis. Aí é uma outra questão que a gente pode discutir em outro momento. Eólicas e fotovoltaicas. Como o Diogo comentou, como alguns colegas comentaram. Essas são as novas modalidades de geração de energia que o país está investindo neste momento. Está em operação, está em construção, perdão. Então nós temos ali 35% e 30%. Aproximadamente um terço, um terço para cada uma dessas duas modalidades. Mercado de hoje, né? Está sendo executado. Daqui a pouquinho está entrando a operação. E o que vai ser iniciado e tem contratação já para entrar em operação até 2030? Como é que é o perfil aí? Olha para mim como é que é o perfil. O que vai iniciar a construção? Depois vocês vão me dizer se eu preciso de engenheiro civil para isso ou não. Então, basicamente o quê? Fotovoltaico, né? O que está contratado, precisa ser entregue até 2030, mas ainda não iniciou, é 85% fotovoltaico. Depois, eólica, um pouquinho de térmica. É isso. É esse o perfil da nossa diversificação. Então, nós vamos partir para o que o mundo chama de novas renováveis, porque a hidráulica também é uma renovável, né? Mas ela é uma renovável, digamos, tradicional. E quem são as novas renováveis? Biomassa, eólica e térmica. A gente precisa estar atento como é que esse mercado se comporta. E a gente precisa estar atento também às oportunidades, né? O que está previsto, já contratado, hoje, para ser executado? Pessoal, nós estamos falando de uma carteira de meio trilhão de reais para ser executado até 2027. Você tem noção desse valor? Todos aqueles empreendimentos. Lembrando, hoje nós temos 60%. Nós vamos botar mais de 40% em operação. Nós vamos quase dobrar a nossa capacidade de geração de energia em menos de 10 anos. Tudo programado, tudo previsto, tudo contratado, elicitado. E nós estamos falando de 550 bilhões de reais. Na geração, metade desse valor para todas essas modalidades aqui. Podemos ficar de fora desse mercado? A engenharia civil pode ficar de fora desse mercado? Ladaga, podemos ficar de fora desse mercado? De meio trilhão de reais? Jamais, né? E como é que a gente participa disso? O Diego é nosso expert de licitações. Daqui a pouco ele vai subir aqui, vai dar aula para a gente também. E dizer como é que a gente participa dessas licitações. Mas, gente, isso aqui, a maior parte é dinheiro privado, obviamente. E a gente precisa saber aonde o engenharia civil vai se posicionar. Uma outra linha que tem trabalhado no Brasil é a questão da hibridização. Então, você desenvolver projetos que exploram mais de uma modalidade de energia. Hoje, a Eletrobras faz isso. Hoje, nós temos aqui perto de nós, em Tubiara. Alguém conhece, pessoal aqui do DF, de Goiás, conhece a cidade de Tubiara? Tem alguém que conhece? Dioguinho conhece? Em Tubiara, tem uma usina de grande porte, de mais de 2 gigawatts hidráulica. E também tem, agora recentemente instalada, uma usina fotovoltaica flutuante no reservatório. Para vocês terem um número, se a gente preencher a borda do reservatório de Tubiara com 2% só da área do espelho d'água, com o painel fotovoltaico, eu dobro a potência da usina de Tubiara. Olha o potencial que isso tem. Sem eu mexer em muita coisa. Toda a parte ambiental já está resolvida, toda a parte fundiária já está resolvida. a transformação, subestação, está tudo lá. E eu posso imediatizar essa usina com uma geração fotovoltaica. Então, já foi instalada uma pequena parte dessa usina. A usina fotovoltaica é modular, então se os resultados forem positivos. Nós temos também Sobradinho. Quem aqui que conhece a usina de Sobradinho? Também temos lá, né, Francisco? Também uma usina flutuante de 1 megawatt pico. Primeiras iniciativas do país nessa linha de você utilizar no mesmo site a hidráulica e a fotovoltaica. Nada me impede de colocar uma usina, também colocar uma torre eólica. Os parques eólicos modernos, e eu estou trabalhando em um lá na Bahia, Cadê o meu amigo Diógenes, depois eu acho Diógenes por aí. Lá na Bahia, a gente está terminando a parte já do projeto executivo de uma planta eólica chamada Itaguaçu, fica perto de Irecê. Essa planta já vai nascer híbrida. Todas as próximas vão nascer híbridas. Em média, gente, no Brasil, a gente costuma instalar por hectare da ordem de 3 a 4 torres de aerogerador. O requisito de desempenho, né, eu preciso ter afastamentos laterais e radiais com relação de uma torre para outra. Esses afastamentos fazem com que eu tenha uma ocupação relativamente baixa do terreno. Gente, o empreendedor já comprou ou já arrendou a área. A área já é sua. Você vai, já tem um empreendimento de geração, já tem subestação, já tem linha de transmissão. Dá para fazer alguma coisa com esse monte de espaço entre as torres da minha geração do aerogerador? O que eu poderia fazer com isso? Posso enfiar um parque fotovoltaico lá. Não é natural isso? Normalmente, por exemplo, lá em Itaguaçu da Bahia, quem conhece lá, tem sol para caramba. Não falta sol, não falta recurso solar. Então, esse projeto já nasceu híbrido. E todos os próximos vão nascer híbridos. Você vai ter eólica junto com fotovoltaica sempre, porque é natural, é razoável. É um bom critério de engenharia para você aproveitar bem dos recursos quando você os tem no mesmo local. Então, a questão da hibridização é muito natural. Aqui, olha, estou mostrando algumas plantas flutuantes em reservatório. Então, isso o Brasil já está fazendo. Nós já estamos fazendo ainda em caráter piloto. Nós ainda não temos usinas de grande porte instaladas nos reservatórios. Mas elas vão acontecer. À medida que ganhar know-how, resolver algumas questões técnicas que são naturais, essas aqui são os dados de Sobradinho. Então, nós temos aqui perto e Tumbiara também. A geração distribuída, que eu conversei ontem muito com os colegas lá no nosso curso de fotovoltaico. A gente estava trabalhando basicamente com o modelo da geração distribuída, com instalação de sistema fotovoltaico em telhados. Autogeração, o próprio proprietário passa a participar do mercado como gerador e consumidor. Esse é um mercado também em franca expansão. Então, nós temos um mercado tradicional que ainda é o predominante no Brasil, onde você gera energia, transmite à distribuidora no ambiente urbano, faz a distribuição para os usuários. Isso vai acabar. A geração, ela vai estar distribuída em vários locais. A sua residência, ela consome e gera. Uma indústria pode gerar e consumir com um sistema fotovoltaico no telhado. Nós temos prédio lá em Goiânia que tem torre eólica lá na cobertura. Então, você consome e gera. Enfim, isso vai ser muito natural daqui para frente. E esse mercado é um mercado que a gente projeta também naquele horizonte de 2027, que vai chegar a 12 gigawatts, 60 bilhões de reais puramente da iniciativa privada. Esse era o assunto de ontem. A gente estava conversando ali como é que o engenheiro civil participa disso. Os colegas que participaram lá do nosso treinamento se sentem hoje mais confortáveis do que ontem para participar desse mercado? Sim ou não? Sim. Muito tranquilo, né? Acho que a gente pode participar tecnicamente, a gente pode empreender nesse mercado. De novo, 60 bilhões de reais. Com aqueles 550 da geração centralizada, nós estamos falando de 600 bilhões. Gente, é um mercado que a gente não pode ignorar. Muito pelo contrário. Não só nós temos que participar, como nós temos que ser protagonistas desse mercado. Nós temos todo, todo o know-how, toda a capacidade de ser protagonista desse mercado. Viabilidade econômica. Por que que a gente consegue ser tão competitivo no mercado de energia? Primeiro que a gente tem, e aí pasmem, né? Mesmo que vocês tenham ouvido coisas contrárias, o Brasil tem os melhores recursos hidráulicos do mundo, os mais eficientes. O Brasil tem os melhores recursos eóricos do mundo e o Brasil tem os melhores recursos solares do mundo. Esse país é abençoado do ponto de vista de matriz energética. Nós temos absolutamente todos os melhores recursos do país, respeitado e confirmado pelo mundo inteiro. Eórica. A média de fator de capacidade das usinas brasileiras, das nossas eóricas, principalmente as do Nordeste e do Rio Grande do Sul, é 36% de fator de capacidade. O que significa isso? Se eu instalo um mega de máquina, uma máquina de um megawatt, é como se ela trabalhasse com 360K, 0,36, o ano inteiro. Considerando baixo vento, pouco vento, é como se ela trabalhasse com 360K na eficiência máxima, no vento ótimo, gerando a máxima energia que ela pode. Porque a energia eórica é sazonal, tem hora que você tem mais vento, menos vento, enfim, você para para dar manutenção. Na média do ano, é como se você tivesse uma máquina de 360K, gerando todas as horas de um ano. Isso é fantástico, porque o mundo, e o mundo fica louco quando vê isso, o mundo faz metade disso. A média mundial gira por volta de 17, 16% de fator de capacidade. E a gente está falando de 36%. Quem chega perto do Brasil, Estados Unidos, Turquia, Austrália, supera um pouco os 30%. As nossas eóricas são as melhores do mundo. Se vocês procurarem aí na internet, o famoso da Google, vocês vão ver os recordes que a gente bateu ano passado de produção de energia eórica, principalmente nos nossos parques do Nordeste. Então, gente, nós temos muito, e o mundo inteiro respeita isso. Os nossos fatores de capacidade são fantásticos. Eóricos, isso também acontece com hidráulico. Olha que fantástico. A gente tem aqui, olha, Brasil. Fator de capacidade brasileiro, 80. Olha só que coisa mais importante aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem o total instalado e aqui são os fatores de capacidade por país. Dá uma olhada aqui nessa escala do lado direito. Vamos pegar, por exemplo, Estados Unidos. Qual o fator de capacidade médio das usinas hidrelétricas americanas? Por volta de 40%, né? O que significa isso? Cada ômega opera a 40% na média do ano. Qual que é o fator de capacidade brasileiro? 60%. Isso eu falei, eu acho que ontem também. Nenhum país tem fator de capacidade de 60%. Nós temos as melhores usinas hidráulicas do mundo também. Então, gente, a gente tem tudo. Nós temos bons recursos, nós temos boa engenharia, nós temos uma economia que nos permite investir meio trilhão de reais. Esse é o mercado que nos espera. Bom, vamos para a parte que nos interessa agora. Como é que eu participo desse mercado? O que eu posso fazer para participar desse mercado? Todas as etapas de empreendimento cabem atividade de engenharia. Começando lá pelo estudo de inventário, de uma bacia, estudo de viabilidade, de projeto básico, projeto executivo, operação. Hoje, minha principal atividade na Eletrobras é a operação. É garantir que as usinas hidrelétricas e parques eóricos e fotovoltaicos estejam operando adequadamente. Fazer a análise de estabilidade da usina, fazer monitoramento dinâmico de torre eórica. Gente, isso é tudo atividade de engenharia civil. Eu instalo os acelerômetros nas torres, vejo, analiso a vibração, checo a influência que isso tem na perda de geração de energia. Isso é tudo atividade de engenharia civil, em todas as vertentes. Algumas coisinhas para exemplificar. Engenharia hidráulica, hidráulica, hidrologia, por exemplo, para uma hidrelétrica é fundamental. Os estudos de longo prazo, a gente tem aqui não só as réguas, as liminimétricas para acompanhar o nível do rio, a gente tem estudo de laboratório em ambiente controlado, com modelos reduzidos para simular uma barragem. Aqui, olha, esse aqui é o modelo reduzido da usina e aqui embaixo quem consegue enxergar é a usina pronta. Vocês conseguem identificar que essa barragem em arco aqui é essa barragem, esse vertedouro aqui é esse vertedouro, modelo reduzido da usina e a usina construída. Quem que faz esse tipo de estudo? Engenheiro civil. O cara aprofundado na área da hidrologia, na área da hidráulica, modelos de cálculo estrutural, afinal de contas, eu tenho aquela barragem em arco. Gente, quem que modela uma barragem em arco em concreto armado? Quem que é esse profissional? Engenheiro civil. Nós temos que fazer da fundação até o coroamento. Os modelos dinâmicos, modelagem dinâmica, aqui é um vertedouro, fluido dinâmica computacional e fluido dinâmica computacional se aplica a eólica, porque o fluido é o vento e você tem que analisar a vibração da torre, se aplica às usinas hidráulicas, onde eu vou analisar principalmente condutos forçados, casa de força e o vertedouro, é um fluido passando por uma estrutura com determinadas características. Quem estudou vertedouro aqui na graduação? Todo mundo, né? Ouviu falar, pelo menos deles, né? Talvez não tenha feito uma análise de fluido dinâmica computacional, mas isso é só aprofundamento. Os conceitos da hidráulica e da mecânica dos fluidos estão todos aqui. É só aplicá-los. Análise de estabilidade de uma barragem de concreto, isso aqui a gente faz todo ano, todo ano precisa entregar os relatórios de análise de estabilidade para a ANEL. Bons ventos e a busca constante por fontes de energia limpa impulsionam no desenvolvimento da energia eólica no Brasil. A geração de energia por meio dos ventos tem alcançado cada vez mais importância e seu crescimento é expressivo por aqui. Com um dos melhores ventos do mundo, atualmente o Brasil possui mais de 14 gigawatts de capacidade eólica instalada, evitando a emissão de milhões de toneladas de CO2 por ano, que contribui para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Para se ter uma ideia, o fator de capacidade médio do Brasil é acima de 40%. Podemos chegar a 70% em algumas regiões do Nordeste, sendo que no restante do mundo, esse mundo cai para cerca de 25%. Segundo a ANEL, o potencial eólico brasileiro pode alcançar até 500 gigawatts, suficiente para produzir pelo menos duas vezes a quantidade demandada hoje pelo nosso país. Mas você sabe como é produzida a energia eólica? Em um parque eólico, existem vários aerogeradores como este, compostos pela torre, rotor e pela Nacele. Aqui, olha, com exceção de Nacele, onde está todo o conjunto eletromecânico e parcialmente as PAS, porque as PAS também a gente faz o estudo aerodinâmico de PAH, pelo menos no laboratório da Eletrobras, exclusivamente atividade de engenheiro civil, com exceção da Nacele, o Roberto conhece o laboratório de aerodinâmica lá de Goiânia, né, Roberto? E lá é um conjunto de engenheiros civis que analisa o comportamento aerodinâmico das PAHs. Com exceção da Nacele, da fundação até a pontinha da PAH é a atividade de engenheiro civil. A gente precisa estar lá ocupando esse espaço. Linha nova de trabalho, né, o Brasil tem começado a estudar e já pensando em habilitar também alguns projetos offshore, aí você tem uma outra interação também, né, porque as fundações passam a ter o efeito hidrodinâmico. Quem que vai projetar essas fundações com efeito hidrodinâmico? Vocês. Vocês que têm que projetar. Vocês enxergam outro profissional mais capacitado do que engenheiro civil para fazer isso aqui? Não tem. Tem que ser o engenheiro civil. Então, esse é um exemplo só de execução para a gente observar a parte da infra, né, de um parque teórico. Quando a gente precisa se enxergar em sua vida, a gente precisa se enxergar fortemente. a gente precisa se enxergar. 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 A gente está fazendo quatro partes. A área do projeto, 53 bases. Um jardim estáqueado, um jardim estáqueado, um jardim estáqueado, , e um cenário de Aufl più, e um aliù, aliù. Atenção Chegou na cota De assentamento da fundação Vantagem, armadura, forma, concreto Quem que esse carro tem que fazer isso? Tem que ser isso aqui Cultura pronta Depois eu não... Dar em diante a duelas Prém-moldadas, protendidas de concreto armado De 60 megapascal Em concreto autodensável Quem que domina esse assunto? Vocês Vocês vão fazer isso E vai entregar a torre prontinha só pra montar O equipamento eletromecânico Então a gente precisa ter ciência disso Toda a parte ambiental também Conduzida por engenheiros civis Geotecnia, geologia Então já temos vários exemplos Que eu já coloquei ali Aqui é uma prospecção de uma área de fundação Pra usina de Santo Antônio, lá no Rio Madeira Em Rondônia Análise de túneis Pra condução de condutos forçados De usina hidrelétrica Também tudo feito por engenheiros civis Simulações de concreto Concreto compactado com rolo Concreto convencional Concreto refrigerado Enfim As mais diferentes modalidades de concreto Não armados Concreto armado Armadura passiva Armadura ativa Tudo isso testado Mecanicamente, fisicamente Aspectos de durabilidade Como por exemplo aqui Em Câmara de Neva Salina Aspectos de fluência Para desenvolvimento da durabilidade E a deformabilidade de longo prazo Gente, isso aqui é engenharia civil Se a gente não tiver no circuito Não sai empreendimento nenhum Olha só Estudo de dosagem de concreto Para definir as estruturas principais Isso serve para eólica Serve para fotovoltaica Serve para empreendimento hidráulico Instrumentação dos equipamentos Para que eu possa garantir a sua segurança Todos os instrumentos de grande porte Esse empreendimento são monitorados Isso vai de um acelerômetro Numa eólica Passa por um sensor térmico Numa fotovoltaica Passa por um piezômetro Medidor de vazão Numa usina hidrelétrica Os diferentes modais Os diferentes arranjos De sistemas fotovoltaicos A gente já viu Na nossa matriz Que 85% dos empreendimentos Que vão ser iniciados São desse tipo E aí a gente tem Muitos modais diferentes Estrutura fixa Nós temos Uma estrutura móvel De um eixo Nós temos os trackers De dois eixos Nós temos os concentradores Fotovoltaicos Enfim Nós temos uma série de tecnologias Muita coisa da mecânica Muita coisa da elétrica Mas a gente participa também Disso aqui Claro que participa Imagina o empreendimento Desse porte aí Se ele não precisa De engenheiro civil Quem faz os acessos Quem faz a estrutura De drenagem Quem faz as fundações Da estrutura mecânica Quem analisa O comportamento Em um terreno Do tamanho de 1.200 campos De futebol Mais de um milhão De painéis solares Se perdem no horizonte Pirapora Em Minas Gerais É a maior usina Fotovoltaica Da América Latina E pretende recuperar O atraso do Brasil Deixa eu ver se eu consigo voltar Porque eu queria mostrar Uma coisinha pra vocês Em um terreno Dessa estrutura Está estável Em um terreno Eu vou passar Depois vocês podem Dar uma olhadinha Instalação Do Mineirão Eduardo Conhece lá, né? Então os nossos Amigos de Minas Quem que vai Checar Se você pode Instalar Como é que você Vai instalar Naquela estrutura De cobertura De um estádio de futebol Tem que ser Engenheiro civil Olha Estrutura de cobertura De estacionamento Estruturas Aqui de Brasília Então eu peguei Aqui exemplos de Brasília Aqui próximo da ponte JK Os ministérios Hoje são todos Todos eles Têm instalado Sistemas fotovoltaicos Nas suas coberturas As plantas Concentradas E aqui eu trouxe O exemplo De uma planta Que eu coordenei O empreendimento Só pra gente Pra mostrar Algumas fotos Específicas lá Da execução Da atuação De alguma Alguma das etapas Do engenheiro civil Isso aqui é uma planta Que foi construída Lá em Minas Minas de novo Eduardo Lá na Na região de Jaíba Janaúba Próximo de Montes Claros Esse aqui é o projeto Da planta Primeira coisa Topografia Eu preciso checar A topografia Então aqui está O estudo topográfico Quem fez o estudo topográfico Obviamente conduzido Por engenheiros civis Depois A fundação A fundação Lá a gente optou Pelo menos Pelo menos uma tonelada Algumas fundações Isso não é na mesma planta Então aqui nessa planta Foi optado Por fazer sapata Então você tem Toda a parte geotécnica Execução de concreto Também que é Uma atividade Típica de engenharia civil Uma atividade Que mais Estaca Um outro modelo De fundação Então a parte geotecnia É toda feita Toda a parte de terreno Terraplanagem Sistema de drenagem superficial Tudo feito por engenheiros civis Um estudo aerodinâmico Para avaliar exatamente As tensões de carregamento De arrancamento Para que eu possa fazer o teste E checar Qual é a profundidade Que eu devo cravar O perfil Porque senão acontece isso Então eu preciso prevenir Arranca tudo E quem que entende aqui De um gráfico Obviamente diz Velocidade de vento Tem que ser o profissional De engenharia O Diogo Vamos fazer um Projeto de arrancamento Lá Diogo Vamos Obviamente Segurança contra incêndio Também O engenheiro civil Faz o projeto De segurança de incêndio Para prevenir Sinistros Em plantas fotovoltaicas Gente São muitas as aplicações O setor elétrico Apesar de ter Esse nome De setor elétrico Ele simplesmente Não sai do lugar Sem profissionais De engenharia civil Toda a infraestrutura Do setor elétrico É uma infraestrutura civil Eu só monto A turbina E o gerador Hidráulico Depois que eu tenho A usina A barragem pronta Barragem Casa de força Tubulação Vertedouro Aí você chega lá E monta o sistema De geração A eólica Enquanto não tiver Toda a planta organizada Terraplanagem Fundação Torre e ponta Não adianta que eu não vou montar O aerogerador lá em cima E umas mesas de fotovoltaica Também elas não se colocam Naquela posição sozinhas Sem um estudo Uma análise de engenharia civil Do ponto de vista mecânico Aerodinâmico Fundação Geotecnia Terraplanagem Uma série de outras atividades Então, gente O que eu queria deixar De recado para vocês A matriz brasileira Vai se diversificar Nós vamos ter Meio trilhão de reais Investidos em Novos empreendimentos De geração Nós temos Principalmente Eólico, biomassa E fotovoltaica Para construir Nos próximos Sete, oito anos São empreendimentos Que necessariamente Precisam de muito Engenheiro civil E mais Aí é um recado Meu particular Hoje, lá na Eletrobras Eu trabalho na área De segurança De barragens E As barragens Da empresa Elas são Elas têm os seus Laudos de estabilidade Seus avaliações Periódicas de segurança Feito por uma equipe De seis profissionais Que nós somos locados Lá no Rio de Janeiro Desses seis profissionais Quatro Estão entre 65 e 75 anos Já querendo se aposentar E só dois Estão aí Próximo dos 50 Dentre os quais Eu me incluo Qual que é o recado Que eu queria deixar Para vocês E principalmente Para os novos Estudantes de engenharia Esse mercado É nosso 60% Do nosso patrimônio Está aqui Está funcionando São usinas Estudantes de engenharia Que as usinas Estão funcionando Eu preciso Que os parques Eólicos Lá do Rio Grande do Sul Do Nordeste Funcionem Mas quem opera Essas estruturas Gente Quem tem capacidade De operar Para dizer se uma torre De eólica Está funcionando bem Quem é o profissional Habilitado Com competência Com conhecimento Para dizer que Uma usina De eólica É estável Do ponto de vista Geotécnico E do ponto de vista Estrutural São engenheiros civis E a constatação Que a gente faz Hoje lá É que a gente Olha para trás E gostaria muito De ter o profissional De 25, 30 anos Aprendendo Ganhando experiência Para que daqui a pouco Ele pudesse Estar hábil A conduzir Isso E principalmente Ele está habilitado A ocupar o espaço Desses profissionais Mais antigos Que vão se aposentar Essa geração Não veio ainda E isso é uma pena Então isso fica Como um recado Para a academia Para instituições Para os profissionais Recém-formados Se habilitem Nesse mercado É um mercado Que existe Na iniciativa privada No setor público É um mercado Muito bem Equilibrado Do ponto de vista Financeiro As pessoas valorizam Imagina Quanto que não vale Um profissional Que vai dizer Se uma usina De elétrica Como Itaipu É estável Quanto vale Isso no mercado Então assim É um mercado Que é nosso É um mercado Emergente A gente precisa Se apropriar dele E eu peço muito Que realmente Vocês entendam Que esse mercado Além de nosso Ele é da engenharia civil E nós temos Que ser Os protagonistas Desse mercado Porque sem nós O setor Não avança Meu muitíssimo Obrigado Espero que a gente Tenha podido Deixar um recado Positivo Para a gente E vamos lá Gente Vamos abraçar Esse mercado Que ele é todo nosso Muitíssimo obrigado Boa tarde a todos Obrigado Ricardo Vamos abrir Um espaço Rápido Para algumas perguntas Primeiro aqui Eu tenho duas inscrições Aqui No meio Eu tenho alguma Nessa ponta Eu tenho alguma inscrição Bom Começando Primeiro ali embaixo Eu preciso de microfone E nome Microfone Bande um abraço aí Por favor Boa tarde Roberto Viana Do CREA Goiás Goiânia Ex-aluno do Ricardo Faço questão De falar sempre Ricardo fala Que é colega de sala Mas foi meu professor Tenho muito orgulho De ter sido seu aluno Ricardo Ricardo Você sabe Que eu estou Num projeto De transição Entre De ajudar Os recém-formados A ingressarem No mercado E aí Você trouxe Para a gente Uma série De possibilidades E Para a turminha Que está chegando Ou para alguém Que queira Mudar de Atuação profissional Qual seria Um caminho Recomendável Na sua perspectiva Você comentou Sobre topografia Sobre uma série De De habilidades E competências Necessárias Mas um começo Uma pós-graduação Um estágio Um envolvimento Voluntário Em algum Projeto Assim Qual que seria Um caminho Das pedras Básico Claro que vai depender Muito da pessoa Mas que até Gostaria de registrar Aqui para a gente Levar isso para a turma Lá que Deseja prospectar Esse mercado Tão Promissor Muito obrigado Maravilha Obrigado então Roberto Que além de ter sido Meu colega De graduação Que eu não fui professor Dei Não tenho idade Para isso Foi nosso estagiário Lá na empresa Também Então conhece Bem Esse ambiente Roberto A maior parte Daquelas atividades Pelo menos Seis ou sete Em cada dez São atividades Usuais São concreteiras São projetistas De fundação São atividades Que você faz Corriqueiramente Que o engenheiro Não necessariamente Precisa de um conhecimento Diferente para fazer Atividades de topografia Todas as atividades São usuais Agora Algumas das atividades Por exemplo Para você fazer o projeto De uma estrutura De uma barragem Em concreto armado Aí o Diogo está aqui E não vai me deixar Errar muito Não é Diogo Um projeto Da barragem Especificamente De concreto Ele é diferente De um projeto De prédio Por exemplo Então Aí sim Roberto Eu indicaria Se você for fazer Uma atividade específica Por exemplo O projeto da torre Eórica Ela tem aspectos Aerodinâmicos Ligeiramente mais complexos Do que a maioria Das estruturas Porque ela é muito esbelta Ela tem uns esbelteis Que por exemplo A norma brasileira De projeto NBR 118 Não aceita Então você precisa Ter critérios diferentes Aí sim A minha recomendação Seria Num primeiro momento Uma especialização Num curso específico Porque Por que da especialização E não num curso De estricto senso Tipo mestrado doutorado Porque seria A ideia De você conviver Com os profissionais Que já fazem Esse projeto Que é o perfil Do docente Da especialização E não necessariamente É o perfil Do docente Do curso Estricto centro Então assim Eu recomendaria Um curso De pós-graduação No primeiro momento Uma especialização Agora se o profissional Tivesse um pouco mais De tempo Realmente pudesse Investir Mais nesse mercado Talvez um mestrado Ou um doutorado Na área A nossa equipe Lá da Eletrobras Todos têm mestrado Doutorado Mas isso não é regra É só porque Foi natural Pelo aprofundamento Da equipe Ok A segunda pergunta Também tinha Aqui nesse lado esquerdo Nome Alô Francisco Marcondes Do Chico De Santa Catarina Eu já Ele falou em passo a passo E eu Vou pegar esse gancho dele Eu acho até Que fica aqui Uma sugestão Da A BEMC Criar um tutorial Para investidores No setor E aí É que eu lhe pergunto Como investidor Qual é O mínimo Que seria De um investimento Na eólica E o mínimo Também Da fotovoltaica Para A gente Botar dinheiro Contratar pessoas E Fica aqui a sugestão Então Do tutorial Do passo a passo Para que a gente Aprenda a fazer isso Que tem muitos Empreendedores Aqui dentro Com toda certeza Ótimo Francisco Vou tentar Você me disse Se é a resposta Que você quer Vou começar Dos investimentos menores Sistemas fotovoltaicos Hoje De geração distribuída De uma forma geral Que é o que predomina No país 98% Da geração distribuída Do Brasil É fotovoltaica Esse começa De um sistema Residencial Algo Que um Um kilowatt Pico Hoje custa Cinco a sete mil reais Começa daí O limite Da geração distribuída Cem kilowatts Aí a gente Está falando Talvez Da ordem De cinquenta A setenta mil reais Já começaria Por aí Uma eólica Hoje no país Os aerogeradores Que hoje Predominam no país São da ordem De três a quatro megawatts Uma Vamos pensar Uma torre De quatro megawatts Hoje no Brasil Custa 20 milhões De reais Uma hidráulica Vamos pensar Nas pequenas Nas PCHs Que vão até Trinta megawatts E elas começam Em cinco Uma PCH De cinco megawatts É da ordem De trinta Trinta e cinco Milhões Uma de Trinta Cem A cento e vinte Milhões De reais Podendo chegar A cento e cinquenta Milhões De reais Se o terreno Não for muito agradável A iniciativa privada Ela vai até aí Porque as usinas De grande porte Aí a escala É bilhão Aí tem que ser De outro porte Não sei se você está Com quantos bilhões Na conta Mas se você quiser Depois a gente pode Falar dos bilhões também O Diogo perguntou Se está incluso A transmissão Não No país A legislação Ela não habilita Geração e distribuição Junto Empreendimento de geração É uma coisa Empreendimento de transmissão É outro empreendimento Você é dono Do empreendimento de geração E remunerado por ele A transmissão É outro negócio Bom, pelo adiantado da hora Eu abro espaço Para mais uma pergunta Se houver Tem algum inscrito Aqui no centro Na direita Não havendo mais perguntas Então Eu vou fazer a pergunta Tem uma aqui Desculpa, então Nome Júnia Neves Mútuo MMG A Mútuo MMG Fez uma parceria Com uma cooperativa De produção de energia Com aqueles descontos É um caminho Que é um desconto Na conta Nós conseguimos Nessa parceria 21% Desse desconto Extensivo A todo o estado De Minas Gerais A gente atua Em Minas Gerais E isso está Dentro E está A operadora nossa É a Semig A nossa concessionária Eu queria te fazer Uma pergunta Essa evolução Das usinas Residenciais Está em pleno vapor Está na correria E porque Dizem que a partir De janeiro Essas usinas Serão tributadas Além do que Do que hoje é Eu gostaria De tentar entender Isso Por que O porquê Porque hoje Você põe Uma usina Você consegue Fazer até 95% Da sua geração De energia E joga na rede O restante E parece que Se você jogar na rede Agora vai ser tributado Então eu gostaria Que você me explicasse Isso E essa alternativa Que nós Na multa Fizemos Que é a nossa Caixa de assistência Do sistema Creia com fé E multa Eu acho Que é um primeiro caminho Que a gente fez Fazendo uma parceria Com uma cooperativa De energia Desconto de 21% Eu acho Que começou A ter um caminho Nós lá em Minas Meu nome é Júnia Neves Júnia Júnia Obrigado Júnia Vou te colocar Assim bem objetivamente Apesar do assunto Ser bastante complexo Tá Júnia O que você colocou É fato A partir do dia 6 de janeiro As regras De tarifação Para quem tem Quem participa Do mercado Da geração distribuída Vai mudar O que você vai pagar A partir de janeiro Para quem Obtiver a autorização De instalação A partir do dia 6 de janeiro O que você vai Acrescentar De taxação É exatamente O que você falou Se você injetar A energia Na rede Da distribuidora A distribuidora Vai te pagar Pelo uso da rede É isso O assunto é longo Eu discordo Acho que a gente já paga Por isso Mas a gente não vai ter tempo De discutir isso aqui Mas o que vai ser pago É isso Você injetou A distribuidora Vai ter o direito De te cobrar Por você Estar guardando A energia Qual seria a alternativa Você guardar a energia Sua numa bateria Na sua casa Guarda a bateria Depois eu pego Quem quer a sua bateria Para quem está conectado Na rede É a rede de distribuição Você jogou para ele Ele guarda isso Lá para você Ou seja Ele entrega para outro E depois te devolve Uma energia dele Ele está te cobrando Por esse serviço De disponibilizar A rede Dar manutenção Nos postes Nos cabos Aquilo tudo Esteja funcionando Para que você possa Utilizar Essa é a regra A questão da cooperativa De energia É uma alternativa Muito interessante Para quem não quer Fazer um investimento Ou nem tem como Fazer um investimento Às vezes você mora Num apartamento Você não tem um telhado Para colocar um sistema Fotovoltaico Você pode partir Para contratar Entrar numa cooperativa O que é o sistema De cooperativa A cooperativa Ela investe Ela faz a usina E de acordo Com a cota Que você comprar Da cooperativa Qual a sua participação Naquela cooperativa Ela te entrega Aquela energia Proporcional Ao valor da sua cota Qual que é a vantagem Disso É porque normalmente A cota é mais barata Do que você pagar Aquele mesmo valor De energia Para a distribuidora Como a Júnia comentou Um desconto de 21% Foi o que a multa Obteve Hoje pessoal A maioria das comercializadoras Júnia trabalha Por volta de 25% De desconto Na sua conta Então se vocês forem negociar Usem o valor de 25% Como uma referência Talvez você consiga Negociar um pouco menos Um pouco mais Mas quem participa De uma cooperativa Busque pelo menos 25% de desconto Que já é muito bom Porque você não vai ter Que fazer investimento algum Bom Em função do tempo Acho que As perguntas Que o pessoal tiver Pode encaminhar Por escrito Que a gente passa Direto para o Ricardo Nós queremos Só fazer a entrega De um brinde E do certificado Como eu sou lá Do Rio Grande do Sul É uma cuia Com uma bomba Tomar um mate Cadê o mate? Eu quero Mate Margem Obrigado 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 Eu convido a mesa O mediador da próxima palestra O engenheiro civil Romário Aurélio Pereira Silva Onde ele está? Onde ele está? Onde ele está? Na d'água? Ah, está aqui Me dá um minutinho Romário Pode entrar Pode subir Romário Pessoal Eu vou pedir um favor Para vocês Se vocês Se vocês vierem Aqui na frente Olhar para baixo Nós estamos Com o teatro Praticamente vazio Vocês precisam ver Isso aqui É uma e meia da tarde Às duas horas da tarde Não tinha ninguém A nossa palestra Começou Às duas e meia Amanhã Amanhã nós temos Uma palestra Marcada Que é da Mútua E a Mútua tem colaborado Muito com a engenharia civil Gostaria muito Que você estivesse Aqui no horário Da apresentação Do presidente Francisco Ela vai começar Exatamente Eu marquei Às oito e meia E das oito e meia Até as nove horas Que é o período Que vocês estão chegando Quem chegar Até as oito e quarenta e cinco Nós vamos sortear Diversos brindes Camiseta Vamos sortear livros Que nós ganhamos Ali da editora Vamos sortear É Que mais Flávia Que você tem lá Copo, livro, caneca E camisetas Tá Então, por favor Colaborem com a Benck Estando nos horários Nós vamos fazer sorteios Que era para se recorrer hoje Como a nossa palestra Começa É hora cheia Acaba uma Começa a outra Nós não temos tempo De fazer isso Então idealizamos Amanhã Para não levar Esses brindes Embora Tá Tá bom Então a gente vai fazer Esse sorteio Amanhã das oito e meia Até as nove Vamos ter uma série De sorteios E amanhã Das Uma e trinta Até as quatorze Que as quatorze Deve começar Outra As palestras E como nós estamos Na reta final Eu peço a colaboração De todos E a participação De todos vocês Entendendo o pedido Da Flávia Que nos ajudou Na organização Como nós estamos Filmando E a filmadora Fica daquele ponto Para baixo E essa outra Aqui está filmando As palestras É Nós estamos filmando Um espaço vazio Enquanto tem um monte De gente aí para cima Por favor Nos ajudem também Porque isso vai para o YouTube Vocês todos vão ficar lá Sendo artistas Nos ajudando também E mostrar a força Da engenharia civil Vamos lembrar O que a professora Égna colocou Qual é a marca Do Sebenc A marca do Sebenc Eu não quis falar nada Mas é justamente isso O fortalecimento Da engenharia civil E esse fortalecimento Só é feito Com a participação De vocês Não adianta nada A gente idealizar Ou trabalhar Se não tiver Essa demonstração De força Essa demonstração Que está hoje No canal do YouTube E peço a vocês Também para acessar O canal do YouTube Todas as palestras Os três últimos anos Estão lá gravadas Nós já temos Quase 900 mil Inscritos 900 pessoas Inscritas Acima de mil A gente ganha Algumas regalias Do YouTube De ganhar mais horas E alguma coisa a mais Então peço Que se inscrevam E vejam as palestras E se veem lá Eu agradeço Desculpe aí Colares Obrigado Obrigado aí Aos últimos palestrantes Colares E o Ricardo Que sempre Excelente Acho que todo mundo Conhece Colares Eu passei uma mensagem Que ele devia se apresentar Colares é nosso Coordenador nacional Nossa liderança nacional Tem labutado aí Pela valorização Da engenharia civil Em nome de todos nós Obrigado Colares Pela sua contribuição Obrigado Ricardo Coronel Por favor Assuma Obrigado Rodaga Romário Por favor Boa tarde a todos E a todas Meu nome é Romário Sou engenheiro civil 44 anos de atividade Na engenharia civil Sou engenheiro de segurança Do trabalho Coordenador de curso De especialização Em segurança do trabalho E estruturas Mestre em estruturas Diretor técnico Da ABENC nacional Vice-presidente Presidente da ABENC de Minas Gerais Conselheiro suplente da Câmara Civil Do CREA de Minas Gerais Bacharel em Direito Agradeço ao conselheiro Ao engenheiro Ladaga Pelo convite de proporcionar Mediar Esse assunto Tão importante Que é a área de incêndio E nós temos hoje aqui O Tenente Coronel Rodrigo Alves Que eu convido Para acessar aqui Atuei Atuei 31 anos Na polícia militar E no corpo bombeiro De Minas Gerais Me aposentei Como coronel Dos bombeiros Tive muitas atividades No bombeiro Sou possuidor Do curso superior De bombeiro No corpo bombeiro Do Rio de Janeiro Fiz visita técnica De 44 dias na Europa Onde nós tivemos A oportunidade De visitar Os corpos de bombeiro De inúmeros países Alemanha França Portugal Espanha Itália Etc Fui comandante Do corpo bombeiro De Minas Gerais Terceiro batalhão De bombeiros Com um efetivo De 80 Mil Homens Agora Mulei o currículo Do coronel Rodrigo Alves Por favor Coronel Rodrigo Alves É engenheiro civil Coronel do Corpo de Bombeiros Do Distrito Federal Pesquisador Da Universidade de Coimbra Possui bacharelado Em engenharia de incêndio Pelo Corpo de Bombeiros Engenheiro civil Pela Escola Pela Universidade Estadual de Goiás 2010 Bacharel em letras Tradução em letras Licenciatura Habilitação em inglês Pela UNB Pela UNB MBA Na Fundação Setor Público Da Universidade Raia Na Holanda Atualmente É tenente Coronel Combatente Do Corpo Bombeiro Militar Do Distrito Federal Gerente Gerente de Planejamento Da Subsecretaria De Operações Integradas Da Secretaria De Segurança Pública Do Distrito Federal E curso Doutoramento Na Universidade De Coimbra Portugal Em Segurança Aos Incêndios Professor Da Faculdade Laboro Ianguera Na Especialização Em Segurança De Trabalho E na Universidade Vale do Rio Dos Sinos Na Especialização De Segurança Contra Incêndio E também É instrutor Do curso De Perícia De Incêndio Curso De Prevenção De Incêndio Curso De Formação De Oficiais E curso De Técnico De Investigação De Incêndio E curso De Aperfeiçamento De Oficiais Ele nos brindará Com uma palestra Sobre Investigação De Incêndio Na Boate Kiss Circunstâncias Fatos Ações Omissões Ameaças E Vulnerabilidades Consideradas Com a palavra Tenente Coronel Rodrigo Agora sim Boa tarde Agradeço a atenção Consideração A presença de todos aqui Muito obrigado Pela apresentação Coronel Prazer estar aqui Com o senhor Compartilhando Esse momento Temos apenas 200 slides Não pessoal Não é isso Terça-feira Atrasado Ontem eu cortei 15 slides Da apresentação Tá bom O que eu sabia Que ia ser Cansativo No fim do dia Então Eu treinei Duas vezes A apresentação E vamos fechar Em 40 minutos Então fiquem tranquilos Que a gente não vai atrasar Mas eu peço Que os senhores fiquem Porque é um assunto Meio diferente Tem muitas imagens É uma abordagem Diferente de incêndio Inclusive De modo a Fomentar A atuação Do engenheiro civil Tentando tirar um pouco O peso das normas Prescritivas Que existem hoje No bombeiro Pra gente tentar Fomentar as normas Por desempenho Na segurança contra incêndio Que é um grande desafio Hoje em dia Eu creio que quem Lida com segurança Em segurança contra incêndio Deseja muito isso Mas vamos lá então Ao nosso conteúdo Eu vou me posicionar Aqui do lado Eu acredito que Fica melhor Então podemos O passador de slide Tá aí? Ah, tá na mesa Perfeito Aqui Obrigado Então Quando nós falamos De investigação de incêndio A mídia não especializada Os jornais Eles tratam de uma forma Muito peculiar Eles geralmente tratam Dando uma relevância Não adequada Ao objeto causador Foi curto-circuito No caso da boate Que isso foi um artefato Pirotécnico Eles trazem Uma causa No singular Eles trazem Uma ideia de fatalidade Quando a própria mídia Não especializada Ela divulga a fatalidade Quando ela não divulga Ela traz o argumento Da fatalidade Do preposto Pelo local Eu sou engenheiro civil E também sou engenheiro De segurança do trabalho Uma das coisas Que a gente vê Em segurança do trabalho Na parte de acidente É combater um pouco Dessa ideia de fatalidade Quando a gente olha Os principais incêndios Ultimamente ocorridos No Brasil Nós vemos o Museu Nacional Lá com a ideia De curto-circuito E ar-condicionado Destruir o Museu Nacional Isso é questionável Será que um curto-circuito Destrói o museu mesmo? Eu sempre trago a ideia Se eu gerar um curto-circuito Num estacionamento De asfalto Livre de carro E no museu O resultado é o mesmo Então a gente tem Outros elementos Lá no alojamento Do Flamengo Nada contra O time do Flamengo Mas ele traz aqui A ideia E o argumento Do presidente Flamengo Que não tenho dúvidas De que ocorreu Foi uma fatalidade Essa vai ser Uma conclusão da polícia Mas na minha percepção Foi uma fatalidade Então essa palavra fatalidade Se você olha o significado dela No dicionário Na internet Ela joga Algumas ideias Inclusive Ao incêndio Isso é estranho Outras coisas que saem Na pandemia Tivemos muito incêndio Em hospitais Então tem aqui Foi o ar-condicionado Uma das manchetes De um jornal Foi acidente Prefeito do Rio de Janeiro Na época do Museu Nacional Ele também fala Usa a palavra fatalidade Lá no alojamento Flamengo Novamente fatalidade E aí Quando a gente estuda Segurança do trabalho A análise de risco A gente sabe Que o acidente Ele acontece Por uma ameaça E uma vulnerabilidade Ameaça é aquilo Que a gente não tem controle Um meteoro Um terremoto Uma descarga atmosférica A vulnerabilidade É aquilo que a gente Tem autonomia São as nossas barreiras De proteção Essa mesma análise É feita com probabilidade Do perigo Impacto no perigo O que eu quero trazer Que talvez a ameaça Seja sim uma fatalidade Mas a vulnerabilidade É a autonomia Do preposto Da edificação Do responsável E quando a gente lida Ali a gente tem esse conceito Ameaça Vulnerabilidade Ela gera risco Então é aquela ideia Que a gente aprende Em segurança do trabalho Que se você tem uma praia Sem tubarão Mas com muitas pessoas Você poderia ter vulnerabilidade Se você tem uma praia Sem pessoas Mas com muito tubarão Você tem muita ameaça Se você tem uma praia Com tubarão e pessoas Você tem um risco formado Então precisa da ameaça E da vulnerabilidade E quando a gente vai No dicionário Estudar a palavra fatalidade A gente tem duas ideias O dicionário Traz a questão Da imprevisibilidade A fatalidade É aquilo que é imprevisto E a fatalidade Ela está interligada Com o destino E aqui eu trago Muito cuidado A usar essa palavra fatalidade Porque dentro da boa engenharia Dentro da boa técnica Tem metodologia científica Tem técnica E não cabe destino No nosso campo de atuação Não cabe fazer análise Do destino É uma análise Muito subjetiva Então Quando se usa a palavra Fatalidade Na verdade A gente percebe Que ao se lançar A culpa do incêndio Do destino Na fatalidade Livra a organização O preposto O responsável Da responsabilidade E da gestão Das vulnerabilidades E a gente deve evitar O uso dessa palavra Fatalidade E eu vou falar Sobre isso Na boate Eu trago aqui Uma terceira opinião Que não é opinião técnica É do filósofo Mário Perdão Você consegue clicar no vídeo E vai aparecer Um botão de play Só passar o mouse em cima Ou clicar em cima Isso Perfeito Eu não gosto muito Por ser da área de filosofia Eu gosto muito Da palavra tragédia Aplicada a essas situações Por uma razão Porque a palavra tragédia Significa aquilo Que é inevitável A tragédia é aquilo Que o ser humano Não pode interferir Por exemplo A seca é uma tragédia A fome não Um terremoto é uma tragédia Pessoas que morrem Porque não tem abrigo Não é uma tragédia Isso não é uma tragédia Não é entender Claro A tragédia é que é inevitável Isso não era inevitável E nesse sentido Atribuir a ideia de tragédia Muitas vezes É a palavra que a gente usa Não vou invocar com a palavra Mas as musas Do passado Da mitologia Aliás, de onde vinha a palavra museu Museu é o lugar Onde ficavam as musas A musa da história Clio Deve ter se irritado Imensamente Com aquilo Que nós somos capazes De fazer Ou por omissão Ou por desconhecimento Ou por admitirmos Elites predatórias Em várias situações Ele não é engenheiro Mas ele tem uma percepção Boa Do que está Sobre o controle Das pessoas Ou não está No controle Das pessoas A noção básica É disso Por exemplo Descarga atmosférica A gente não tem controle Mas a gente tem controle Da vulnerabilidade De uma edificação Por meio do SPDA E o incêndio é idêntico Nós precisamos ter Essa percepção Para incêndio Que nós temos Autonomia O proprietário Preposto pela edificação Tem autonomia Na proteção Da edificação Principalmente Por meio Da engenharia civil É isso que eu vou tratar Aqui mais para frente E agora eu começo A entrar no incêndio Da Boate Kiss Para todos aqueles Que não conhecem Vai fazer 10 anos Eu vou trazer Alguns detalhes aqui Em janeiro Agora vai fazer 10 anos Correu na cidade De Santa Maria Infelizmente É o segundo Considerado o segundo Pior incêndio do Brasil Considerando o número De óbitos O pior incêndio do Brasil Considerando o número De óbitos É do Grand Circo Norte-Americano E Niterói No Rio de Janeiro Foram 242 óbitos 636 feridos direto Esse número varia Mas é um dos números Que tem registro oficial Das pessoas atendidas Em hospitais Por que eu falo diretos? Porque nós temos Consequências desse incêndio Indiretas Como depressão Das pessoas Que perderam os filhos Temos um número De divórcios Marcante Em casais Que perderam os filhos Temos tentativas De suicídio E temos infelizmente Diversos suicídios Que não são noticiados Concretizados De familiares Que perderam Pessoas na Kiss E Todo mundo sabe Que ele está relacionado A um artefato Pirotécnico E uma espuma acústica Esse incêndio Ele tem esse envolvimento O meu trabalho Na Universidade de Coimbra Onde eu faço Doutoramento de Segurança Dos Incêndios Ele A proposta do trabalho É elaborar Uma metodologia De investigação De incêndio Por que? Quando o viaduto Caiu aqui em Brasília Aquele viaduto Ali do Eixão Quem é de Brasília Conhece bem Todo mundo foi atrás Para estudar Para fazer investigação Do projeto estrutural Do viaduto Até o projetista Tem mais de 80 anos Veio para Brasília Quando tem o incêndio E as pessoas investigam Ou fazem perícia Poucos vão atrás Do projeto de incêndio Do projeto de instalações De segurança contra incêndio E isso é estranho Porque a primeira coisa O que estaria previsto Para edificação E o que existe Por que as pessoas Quando fazem investigação De incêndio Ou perícia de incêndio Não consultam o projeto Então falta alguma metodologia Então a ideia Do nosso trabalho Lá na Universidade de Coimbra É propor uma metodologia Que está aqui os passos Não é o objetivo Da palestra hoje E eu fui para a Quis Para tentar aplicar Essa metodologia Que a gente está desenvolvendo Então a Quis Ela é objeto de estudo Para sempre A Quis Ela merece ser estudada Porque são muitos óbitos E a gente tem estudos Por exemplo Da NFPA Que apresenta Uma planta errada Da Quis Uma planta equivocada Temos um estudo Da BBC Que também apresenta Uma planta equivocada Temos um excelente estudo Do CRE Do Rio Grande do Sul Que ele apresenta Uma planta da Quis Que não é atual E ele marca isso Ele fala Essa planta Não é atual da Quis Essa planta é a que consta Em um dos documentos Ele alerta isso claramente Então Eu tenho outros estudos Mas Alguns estudos da Quis Eles faltam alguns detalhes O objetivo de hoje É trazer alguns detalhes Essa é a planta da Quis Ela foi feita Pela perícia criminal Do Rio Grande do Sul Eu destaco aqui O palco Onde foi a origem do incêndio A pista de dança principal Isso vai ser importante Mais para frente Um palco secundário Uma pista de dança secundária As rotas de fuga Elas se direcionam Para esse salão Eu vou chamar aqui De corredor principal da Quis Aqui tem uma rampa As pessoas poderiam sair Dessa Desse salão principal de dança Passa por essa rampa Passa por essa zona aqui Do caixa Perdão Está bem aqui embaixo Aqui é um corredor do caixa Sobe uma escada E sai na saída de emergência Aqui passa por esse corredor Passa por uma porta Outra porta Dá num hall E sai na saída de emergência A Boate Quis Era toda fechada Ela só tinha uma porta de entrada E uma porta de saída Que era o mesmo espaço O mesmo vão A Boate Quis Possuía algumas janelas Que estavam vedadas Com tijolo Então ela só tinha Uma única abertura mesmo Que era a porta de entrada E saída Ok? Como pode ver aqui Nós temos cadeiras Corrimãos Temos guardas Temos vários obstáculos Aqui nas saídas de emergência Que a gente vai estudar Essa é uma foto Do dia Do incêndio Do A Boate Quis Um show Uma apresentação anterior A gente percebe aqui no palco Que temos espuma Não dá pra ver bem aqui Espuma Espuma na parede lateral Espuma no teto Essa espuma Ela foi adquirida Numa loja de colchão E foi colocada Executada Pelo barman Da Boate Quis Com cola de sapateiro Ele coloca Ele comprou um rolo Cortou Em placas De forma Artesanal Manual E percebam Que tem vários espaços Entre as placas Esses espaços São fundamentais Para entender O incêndio da Boate Quis Porque ele permite Que a fagulha Do artefato pirotécnico Fique alojada ali Ao invés de bater E cair Ela consegue ficar Alojada ali Naquele espaço Permitindo maior tempo De contato No final eu vou falar Que toda essa falta De acompanhamento De RT na Boate Quis Os mínimos detalhes Potencializam o incêndio Da falta de RT Na Boate Quis E em fevereiro Março desse ano Por meio do CENG Do João O João está onde? João, você pode ficar de pé Por gentileza Esse é o João Ele proporcionou Uma visita na Boate Quis Eu agradeço ao João Pessoal, muito obrigado O João é um dos grandes Incentivadores Da segurança contra incêndio Técnica Feita por engenheiros No Brasil E no Rio Grande do Sul Então ele é um grande Fomentador da boa técnica Na segurança contra incêndio E ele proporcionou Uma visita lá A gente foi lá Essa é a Boate Quis Atualmente Esse é o palco Da Boate Quis Boate Quis está Bem preservada Eu fiz uma visita lá E eu acabei Aqui no palco Tinha uma madeira solta Acabei caindo Né? No palco E é um piso falso E no piso falso Tinha pedaços de roupa Tinha plásticos Utilizados na Boate Quis Após nove anos Então está bem preservada As paredes O espaço Essa foto foi de janeiro Eu montei uma linha do tempo Na Boate Quis Ela passa por várias reformas E o que eu quero destacar aqui É que a Boate Quis Passa por algumas avaliações documentais De engenheiros e arquitetos Mas são coisas pontuais Por exemplo A contratação de engenheiro Para fazer um laudo Não é um projeto É um laudo Tem alguns projetos Mas é algo Que não foi executado Mas é um acompanhamento Não tem um acompanhamento Tem sim Medições Aferições E eu destaco aqui Dentro da Boate Quis Que hoje O nosso serviço Ele pode ser fiscalizado De forma facilmente E também é uma ferramenta Para o apoio do nosso trabalho Se você entra no Google Maps E vê a Boate Quis Você pode entrar no Google View E entrar na fachada da Boate Quis Ao longo do tempo Tem algumas fotos Ali E uma dessas fotos Da fachada da Boate Quis Aqui é uma Está aberta Ao longo do tempo Eu não me lembro os anos aqui Isso é no Google View Tá bom? A porta está aberta Aqui ele está recolhendo lixo Aqui está aberta Mas não dá para ver E aqui está fechada Essas aberturas aqui Elas estavam vedadas Apesar de ser existente Na fachada Quando a gente Puxa um zoom Dessa visão aqui A gente consegue visualizar Pelo Google View Em julho de 2011 Um corrimão Da Boate Quis Por que eu destaco isso? Porque no processo judicial A data de instalação Desse corrimão Foi muito discutido O proprietário Alega que foi antes As outras pessoas Alegam que foi depois Então O nosso serviço Hoje em dia Tanto do corpo de bombeiros Quanto o do profissional Quanto as mudanças Feitas pelo responsável Pela edificação A revelia De uma responsabilidade técnica E do Estado Elas conseguem ser mapeadas Por meio de uma ferramenta Simples Que é o Google View E aqui a gente faz Uma reconstituição Da Boate Quis É pela Universidade De Santa Maria E fotos do incêndio real Tá bom? Então aqui a gente Tem um palco Um corredor principal E após o incêndio Temos aqui O palco secundário Tá bom? Observem essas cortinas E aqui as cortinas Não sei se está dando Para ver com os senhores Aqui não dá para ver Mas elas estão preservadas Na cena após incêndio Tá bom? Isso vai ser um dado importante E aqui o palco Da Boate Quis Espuma na parede dos fundos Espuma no teto Espuma nas laterais Uma cortina Cobrindo essa espuma Tá bom? E aqui O palco pós incêndio A pista de dança principal A gente percebe Uma ação muito relevante Do calor aqui Causando a ruína Dessas estruturas metálicas Que formavam O sistema de iluminação Festiva Da Boate Quis Essas são duas plantas Da Boate Quis Que elas trazem Medidas e instalações De segurança contra incêndio Aqui são blocos De iluminação de emergência A Boate Quis Tinha 615 metros quadrados Essa área aqui Temos uma iluminação Uma sinalização de emergência E duas sinalizações De emergência Na verdade Ok? Aqui Eu trago uma curiosidade A Boate Quis Ela tinha um sistema De ar-condicionado Formado por esses dutos Em azul E tinha um sistema De exaustão Que estava fechado Aqui Inativo Inoperante No dia do incêndio A Boate Quis Ela é toda fechada A única abertura Aqui É pela porta Então Com ela lotada A gente levanta Uma hipótese Nesse estudo Que esses sistemas De ar-condicionado Eles não funcionavam Corretamente Por quê? Porque Para entrar matéria Tem que sair matéria Então você tinha Uma boate lotada Com muitas pessoas E o ar-condicionado Inflando ali Só que não tinha Por onde sair Esse ar quente Digamos assim E uma das suspeitas Eu estou falando De modo esdruxo É lógico Que deveria ter Troca de calor Alguma troca Mas assim Não funcionava Adequadamente Uma suspeita É quando a segurança Abre a boate A porta da Boate Quis O ar-condicionado Continua funcionando A energia elétrica Não caiu E qual a única Abertura da Boate Quis? A porta Então a fumaça É empurrada Pelo ar-condicionado Isso é uma hipótese A ser testada Empurra para onde? Para a porta A fumaça quente E toxa da Boate Quis Contribuindo Para impedir A evacuação Da Boate Quis Isso é algo Que a gente vai ver No futuro São fotos Da Boate Quis Que a gente fez Em fevereiro Aqui é a saída Da Boate Quis Percebam que tem Vários obstáculos Mesas, cadeiras Aqui é uma rampa Anterior É posterior A pista de dança Principal Então você entra por essa porta Passava por aqui E saia na porta lá Essa é uma outra Rota de fuga Principal Tinha quatro portas Tá bom? E aqui Percebam aqui Nesse ponto O piso está quebrado Existia uma barra Aqui um obstáculo Que a gente vai estudar Mais à frente Tá bom? Então tinha corrimão Aqui Corrimão Aqui E aqui está Essa barra Eu estou aqui Fazendo uma reconstituição Essa barra Ficava exatamente Em frente A saída Da Boate Quis Aqui era uma barra Móvel Para controle de público Ela podia Dobrar nesse cotovelo Para cá Ou para lá Por que que essa barra Caiu? Quebrou? Foram tantos corpos Apoiados nela Que ela quebrou No incêndio Da Boate Quis Nas operações Tiraram essa barra O pessoal da perícia De incêndio Da polícia Da perícia criminal Achou ela do lado De fora No Carrefour Tem um Carrefour Em frente A Boate Quis Então isso daqui Já é a reconstituição Tem até o espaço Dela no piso Até hoje lá Bem marcado Muito bem A Boate Quis Na pista de dança Principal Ela tinha uma série De degrau Um degrau singular Que são Um único degrau Para a saída Então a pessoa Passava aqui Nesse degrau Para sair da pista De dança principal Para o corredor Para a rota de fuga A rua da Boate Quis É uma ladeira Então quando você Saia da porta principal O que você encontrava? Essa parte Do logradouro público Formando um degrau Bem aqui na saída É lógico Que isso é um obstáculo As portas da Boate Quis As finais Que não são de emergência Ela tinha uma porta Dobrável Que impedia A abertura completa Do vão Da porta de emergência A gente vai verificar isso Isso daqui é uma foto De eu medindo Lá a largura Da Boate Quis Tinha duas larguras De 1,75m Só que não era completo Tá bom? Porque as portas Impediam a abertura Total desse vão Então aqui nós temos Porta Conflitos de folhas De porta A porta dobrável Que impedia A abertura total Da porta E aqui a mesma situação E aqui nós temos As barras A rota de fuga Era nesse sentido Então tinha uma barra Aqui, uma barra Aqui, essa não atrapalhava Talvez tanto Outra barra E aqui a saída Lembrando que tinha Um degrau aqui Na saída E a distância máxima A percorrer da Boate Quis Do ponto mais distante Do palco Por essa rota de fuga Aqui Ela dava 33 metros Ao estudar a norma 977 A NBR A distância de fuga Dependendo da consideração Era no máximo 10 metros Ou 20 metros Na pior das hipóteses A distância de fuga Na Boate Quis Era o triplo Da permitida Pela norma NBR 977 Essas fotos Estão na internet E evidenciam O uso de fogos De artifício De forma ordinária Na Boate Quis São todas as fotos Da Boate Quis Tá bom? Existiu uma bebida Eu sei que temos Pessoas de Santa Aqui de Santa Maria E elas podem falar Até com mais propriedade Muita coisa aqui do que eu Mas existiu uma bebida Na Boate Quis Que ela vinha com um fogo De artifício Nessa configuração Do incêndio A Polícia Civil Achou diversos estoques De fogos de artifício Na Boate Quis Evidenciando um uso ordinário Então tá aqui as fotos Que comprovam isso Bem, essas são fotos Da Boate Quis Eu até aqui fiz Uma descrição rápida Da Boate Quis Tem mais coisa pra descrever Mas é o principal Quando a gente faz Uma investigação de incêndio A NFPA 921 Que é uma metodologia Estadunidense Ela prevê Que a primeira passo É buscar a área De origem do incêndio É o menor compartimento Onde aconteceu o incêndio Não é o ponto Do surgimento do incêndio É o compartimento Um quarto Uma sala E quando a gente vai Em busca da área Da origem da Quis A gente vai buscar vestígios Como por exemplo Aqui nós temos Uma ação relevante Do fogo Temos alguns Uma ação relevante Do fogo No forro Tem algum forro aqui Que caiu por conta de ar Mas a maior parte Foi pela ação do fogo Aqui Não sei se é possível ver A gente tem uma marca Triangular Que dá uma indicação De direção do fogo Dando a origem Nesse sentido A gente tem vários Desses vestígios Aqui eu coloco Só como resumo O palco Secundário Da Boate Quis Encontra-se preservado Com cortinas Tecido preservado Isso é a foto do incêndio Plástico Garrafas preservadas Pet Tem garrafas pets Preservadas Aqui é o palco Da Boate Quis Uma parede lateral O incêndio Tem depósito de fuligem Na parede É um dos primeiros Impactos Quando o fogo É intenso Ele consome Essa fuligem Depositada nas paredes Fazendo essa marca aqui Dando uma direção De crescimento do fogo Isso é no palco Da Boate Quis Esse estudo Da área daqui Do área de origem Da Quis Ele se torna Menos relevante Porque a gente tem Um vídeo Do surgimento Do incêndio Na Quis Eu vou passar aqui Agora É o próximo vídeo A dinâmica É um cantor Que Um dos cantores Um dos elementos Da banda Ele tenta apagar Um extintor De incêndio Localizado próximo Ao palco Ele não consegue Porque o extintor Está despressurizado Ou falta Agente extintor E aí ele desiste E vai embora A banda toda Se eu não me engano Sobreviveu Menos o Gaiteiro Que ele retornou Ele saiu Ele tentou sair Avançou Mas ele voltou Para tentar buscar A gaita E faleceu Então ele Nesse próximo vídeo A gente vai observar O seguinte Tem um duto De ar-condicionado Em cima Que ele está Todo coberto De espuma Então ele está Coberto de espuma Na parte inferior Nas laterais E na parte Superior do duto Então talvez Uma hipótese Que mesmo Com o extintor Funcionando Esse combate Poderia não ser Eficiente Porque não tinha Como o agente extintor Alcançar a porção Superior do duto Por que o extintor Não funcionou? No desempoimento Do inquérito policial Cita-se Que esse extintor Foi utilizado Na comemoração De um aniversário Ou no dia anterior Ou na semana anterior Um garçom Uma pessoa cita Que foi um garçom Outra pessoa Diz que foi um usuário Da boate Utilizou para projetar O extintor No aniversário E antes Foi Vamos embora Esse vídeo infelizmente Foi retirado De uma das pessoas Que veio a falecer Do celular De uma das pessoas Que veio a falecer Na boate Que isso Exatamente Artefatos pirotécnicos Citam-se E temos o gerbe E temos o gerbe O gerbe é aquele fogo De artifício De casamento Ele é um fogo frio Indoor Para ser usado Dentro de edificações É esse daqui A ativação dele Inclusive é elétrica Pode ser usada Uma bateria de carro Uma tomada E essas E essas são as três hipóteses Técnico Na mão dele Uma distância de 15 a 25 centímetros Que era a distância aproximada Na hora do incêndio Da Kiss A banda tocava Uma música do Naldo Se eu não me engano O nome dela é Baixo em cima Baixo em cima É o nome e o refrão E o cantor pulava É o momento que se pula Da música Então É possível Estima-se Que o fogo de artifício Poderia até ter contato Diretamente com a espuma A distância seria tão pequena A gente instalou a espuma No teto Aqui é uma espuma Certificada Com resistência ao fogo Nós colocamos termopares Que são medidores De temperatura Ele vai medir a temperatura Naquele ponto Então colocamos termopares Dois Na espuma Um aqui E outro bem Aqui do lado da espuma A gente coloca um termopar Em cima Imediatamente em cima Do artefato pirotécnico Para tentar entender Qual a temperatura Que as As fagulhas Desse artefato pirotécnico Consegue prover No incêndio A gente coloca Aqui É o Termopar Acima do artefato pirotécnico Colocamos o artefato pirotécnico Na mão Do boneco E no peito Para tentar Caso haja gotejamento Tentar verificar Qual a temperatura Que alcança Aquela estrutura Incandescente Que cai da espuma Então vamos aqui Para o primeiro teste Espuma Espuma Certificada Eu tenho O laudo dela Do IPT E o manual dela É uma espuma Certificada Com resistência Alicente Tá bom Aqui sou eu colocando Sputnik Uma contínua E a espuma A espuma A espuma A espuma A espuma É do artefato Depois eu vou explicar Aqui É um Um cenário Eu fiz vários cenários Aqui só dá tempo De mostrar o vídeo De dois cenários É pós-acionamento Sputnik Que é o pior fogo A gente vai entender porquê Uma espuma Certificada Aqui eu coloco Uma cortina Porque algumas pessoas Chegam a citar Que não foi o problema A espuma Mas sim a cortina Que pegou fogo Então a cortina Era lateral A gente simula aqui também Ela não pegou fogo E nem a espuma Pega fogo Percebam Aqui Importante Que a espuma Acústica Ela degrada Ela perde massa Mas ela não entra Em ignição E ela não propaga fogo Ela não gera fumaça E ela não Tem gotejamento Então Esse é o pior tipo De fogo Tá bom E com a espuma Certificada Então vamos Para o pior tipo De ensaio Que é o Sputnik Com uma espuma Não certificada A história Da espuma Da boate Kiss É que Foi comprada Numa loja de colchão Um rolo De uma espuma Simples Aqui É a espuma Não certificada Uma cortina A cortina Tinha sido queimada No experimento anterior Aqui é um fogo Chamado chuva de prata Eu testei Aí não pegou fogo Em um dia Aí outro dia Tava muito mais quente Eu deixei a espuma No sol Acabei esquecendo E eu coloquei a espuma Em outro dia Fiz o mesmo teste E ela pegou fogo Com esse Artefato chamado Chuva de prata Aquele de criança Então em um dia Não pegou fogo No outro dia Que estava mais quente Essa espuma Pegou fogo Aqui não pegou fogo Percebam que tem Uma marca aqui Eu tinha acabado De fazer um ensaio Com a chuva de prata Tem uma marca aqui Que só deixa a marca Mas não pega fogo Aí eu tiro A chuva de prata E coloco o Sputnik E lixo Eu estou com Proteção respiratória Porque era esperado De gases tóxicos Então aqui Eu já estou equipado Porque já era previsto Estimado Que poderia ter sido Eu deixei cair o Sputnik Esse daqui é o receio Mesmo Infelizmente Liguei Ignição Propagação do incêndio É uma placa Tá bom Uma placa 50 por 50 0,5 metros Por 0,5 metros Na Kisa A gente tinha todo o teto As paredes laterais E as paredes do fundo De espuma Então Cotejamento Fumaça Esse é o resultado final Onde eu Prendi a espuma A espuma foi totalmente Consumida Totalmente Integralmente Consumida Esse é o boneco Pós Espuma Eu peguei o manequim Lá do centro de treinamento O pessoal até reclamou Ah, porque você queimou A barriga do boneco Perceba esse gotejamento A gente vai verificar Na frente Essas características dele Isso é uma placa Tá bom, pessoal Isso é muito importante Que o efeito Num palco Ia ser muito maior Esse barulho Do Darth Veiga Eu sonhei respirando Eu vi que eu tava Afastado Percebam que cai Espuma na mão do boneco Cai no peito também A gente vai verificar Qual a temperatura Que essa espuma chegou Que cai na mão do boneco E no peito Os sobreviventes Da Boate Kiss Se vocês lerem o livro Todo dia À mesma noite Recomendo Que todo mundo Que mexe com incêndio Leia esse livro Todo mundo tem que ler É um livro interessante É um livro perturbador Mas é um relato Importante Pra quem mexe com incêndio Ele fala que Vários sobreviventes Tiveram amputação De membro inferior E membro superior E aí fica na dúvida Como é que Ocorreram essas Queimaduras Então aqui são Cenários feitos Eu utilizei Como combustível Pra simular O triângulo do fogo Uma espuma Sem resistência Eu sabia Que ela não tinha resistência Uma espuma Com resistência ao fogo Um ensaio Outra espuma Eu chamo de amostra B Com resistência ao fogo E uma cortina de tecido Um, dois, três, quatro Pra cada quatro Desses combustíveis Eu testei A chuva de prata Que é um fogo outdoor O Sputnik Que é um fogo outdoor E o Gerb Que é um fogo indoor E quais desses cenários Teve surgimento do incêndio A espuma Sem resistência ao fogo Com chuva de prata A espuma Sem resistência ao fogo Com Sputnik Então a gente Tinha uma importante Conclusão aqui Se tivesse sido usado O Gerb Que é um fogo indoor Frio Não teria o surgimento Do incêndio Como foi na boate Kiss E aí tem uma curiosidade Aqui que eu não vou falar Nessa palestra Mas uma das espumas Que tem resistência ao fogo Que tem laudo Eles enviaram laudo Pra mim Ela ignizou E propagou incêndio Esse daqui não era esperado Inclusive eu tava até Sem equipamento Que eu falei A primeira não pegou fogo A segunda não vai pegar Esse daqui é um ponto De discussão interessante Sobre materiais Que são certificados E algum Eu julgo Entendo Que algum problema No processo de fabricação Ele perde o controle Isso é outra questão E a cortina de tecido Em nenhuma situação Pegou fogo Diretamente do material E aí a gente faz As leituras Das temperaturas Eu fiz pra cada cenário Mas eu vou citar só dois O cenário aqui É a espuma certificada Com o GERB Que é o fogo indoor No incêndio Todo mundo fala de temperatura Mas eu quero lembrar Que a temperatura Não é a principal Grandeza dimensional Quando a gente estuda Termodinâmica Tem outra que é chamada Fluxo de calor Na eletricidade Nós temos corrente E tensão Na hidráulica Nós temos pressão E vazão Quando chega no incêndio Todo mundo se importa muito Com a temperatura Mas tem outra variável Que é o fluxo de calor Aqui pessoal Nós temos a temperatura Aqui no artefato Ela alcança 150 graus Celsius Com o GERB 150 graus Celsius Com o GERB O fluxo de calor Aqui o Excel Aproximou errado Eu não observei ontem Mas é um Ele alcança Um watt por metro quadrado Aqui é um watt por metro quadrado Com o GERB Gravem esse número 150 e um Agora vamos para a pior das hipóteses Que é uma espuma Não certificada Com Sputnik Que é o artefato Que mais providencia Temperatura e fluxo de calor É a pior situação Percebam aqui Que a linha azul É o peito do boneco E a linha laranja É o teto No teto Você alcança 800 graus Celsius O artefato Ele chega a alcançar Ali 500 O Sputnik O GERB Que é o artefato Mais frio 150 Um é 150 O outro é 500 graus Celsius Peito do boneco Pessoal Cai Tem um gotejamento Que vai em cima Do peito do boneco E fica preso ali Temperatura alcançada Nesse termopar Dá para ver ali 900 graus Celsius 900 E pessoal Eu não tinha noção Quando caí Eu falei assim Faz a leitura aí Do termopar Deve estar nos 300 graus Celsius Ele 900 Eu falei Não, está errado A gente calibrou O equipamento Testou Aí Realmente Deu mil E outro experimento Que a gente fez Eu não trouxe o gráfico aqui Eu apaguei Porque estava muito extensa A apresentação Na mão do boneco Alcançou 450 graus Celsius O rotejamento E ele fica preso Ele adere ali Fluxo de calor Então está aqui A linha verde Vamos nos aterrar A linha verde 25 É 25 vezes maior O fluxo de calor Na situação Espuma não certificada Sputnik A gente tem um parâmetro No incêndio Que é o flash over Que é a generalização Do incêndio O que precisa Para alcançar flash over No incêndio Não são dados exatos Mas tem um livro Que ele cita Que precisa De uma temperatura De 600 graus E 20 watts por metro quadrado De fluxo de calor Aqui a gente atingiu 800 E atingiu 25 Ambos os parâmetros Foram ultrapassados Quando eu visitei a Boate Kiss Eu consegui uma amostra Da espuma real Da Boate Kiss Que ainda tinha lá Eu arranquei um pedaço Eles foram me disponibilizados Pela associação de vítimas Da Boate Kiss E eu ensaiei Esse material aqui No laboratório Do corpo de bombeiro De investigação de incêndio A espuma real Da Boate Kiss Ela se degrada A partir Não dá pra ver Entre 200 E 350 graus Celsius Nessa faixa Ela perde 90% Da sua massa Ou seja É muito rápido A degradação térmica dela É muito veloz E é uma Quando ela perde massa Aquela massa Se transforma em energia No incêndio Em temperatura Fluxo de calor Quando a gente vai Um médico Eu vou mudar um pouco aqui A gente vai no médico Eu falei isso No minicurso de simulação O médico faz uma análise Faz anamnese Faz uma análise sua Um estudo Seu, visual E ele pede exame Aqui em Brasília É famoso o SEIB O laboratório exame O exame de sangue E por meio Dessa análise Do seu exame Ele faz um diagnóstico A simulação computacional Eu peço que tenham cuidado Porque ela é apenas Um exame Dentro da investigação De incêndio Ela não é o resultado De uma investigação Então de forma similar Além de fazer Uma análise Da QIS A gente fez Simulações Exames computacionais A primeira simulação É de incêndio Então está a QIS O modelo da QIS 3D Alguns colegas Real A gente não pode considerar Ele real Mas percebam como é O transporte de fumaça Na QIS Tá bom? Estamos aqui com 39 minutos Vai acabar no tempo Pessoal Fiquem tranquilos E aqui Após a minha validação É importante Será que a minha simulação Tem a pergunta Será que a minha simulação Ela é válida? Ela está real? E aí eu fiz um teste aqui Comparação do vídeo real Com a minha simulação Para tentar validar A minha simulação computacional Isso é uma forma De tentar validar A sua simulação computacional Aqui ficou boa Mas eu vou falar a verdade Que conforme No longo do tempo O crescimento da simulação Para mim Está muito mais rápido Que o incêndio real Isso é uma percepção minha Mas talvez seja a realidade Se a gente conseguir Mais elementos Do incêndio da QIS Essa é a propagação Transporte de fumaça E chama na QIS Percebam que a fumaça É um fluido Como a água Então ela vem Preenche a pista De dança principal Ela bate na parede E começa a voltar E fazer um teto De fumaça Abaixando Esse colchão de fumaça E qual é o primeiro ambiente Que a fumaça Consegue sair Para onde Que ela se direciona Para a principal Rota de fuga Da QIS Porque é a única Abertura da QIS O fogo é um animal Ele precisa respirar Então ele vai Em busca de oxigênio Onde tem a oferta Maior de oxigênio Na abertura E olha para onde A fumaça se direciona Aqui é o mezanino Eu deveria ter apagado Aqui deixado oculto Para entender melhor Mas aqui embaixo Do mezanino Que é o rol de entrada Ele está tomado De fumaça Tem uma hipótese Da QIS Que eu considero Tá bom São hipóteses Que a gente trabalha Considerando ou não Mas eu considero Que ela não aconteceu As pessoas falam Que as pessoas Foram atraídas Por uma luz No banheiro Que era a luz do banheiro Achando que era Saída de emergência Na simulação Eu vou mostrar Que a fumaça Toma o teto E não seria possível Visualizar Uma eventual Sinalização aqui Mas na minha percepção O que acontece A pessoa está aqui Ela vem nessa saída Ela vem nessa saída O que ela encontra aqui Fumaça quente e tóxica E o engarrafamento De pessoas Então ela fala Poxa aqui não dá Para mim Por onde que ela tenta ir Para o local Que foi um dos últimos locais Tomado pela fumaça Então ela tenta fugir Para os banheiros Essa é a minha consideração Que precisa inclusive De mais estudos Então aqui É a simulação De incêndio da QIS Ok Você pode Clicar no vídeo Por gentileza Passar o mouse E vai aparecer O botão do play Esse vídeo É um vídeo De dois minutos e meio Mas ele Mostra Aqui tem uma câmera Que foca Na ignição Aí eu abro Para a câmera do palco Para a gente visualizar Então a importação Vai com guarda-corpo Vai com mesa Cadeira Esse crescimento ali Ele é mais devagar No início Tem geração de fumaça Já aqui Tá bom Única coisa combustível Aqui É a espuma Então a gente Começa a tratar Pode dar umas travadinhas O vídeo é pesado O incêndio Tá acontecendo Tá bom Tá aqui Ali ó Então a gente Dentro do programa O programa é o PairoSim É pago Eu tô usando a licença acadêmica Aqui Na vida de estudante A licença dele é 3.500 dólares Então Tem o incêndio Aqui eu apaguei as paredes E deixei tudo Em linhas Para visualizar melhor Então a fumaça Preenche a pista de dança Principal Nesse momento A gente entende Que as pessoas Estão saindo por aqui Por essa rampa E por aqui E aí A primeira manifestação De fumaça Visível Fora Da pista de dança É onde? No corredor De fuga Aqui Ela começa A ir para o corredor De fuga E aqui é a área Onde as pessoas Vão engarrafando Por quê? Por que as pessoas Engarrafaram aqui Eu sei que é feio Falar isso Mas foi a realidade Por causa dos obstáculos Aqui, tá bom? O incêndio Está acontecendo ali Então a fumaça Ela toma o rol principal Da KISS E aqui eu dou Uma acelerada Eu paro O final E eu dou uma acelerada Só para entender O comportamento De fluido Da fumaça Então ela bate Na parede E volta Como se fosse água Dentro de uma bacia De um caminhão E aí depois A gente vai fazer A análise De evacuação Tá bom? O próximo vídeo É um vídeo Que é público Ele está No YouTube Ele foi mostrado No julgamento Da KISS E é um vídeo Que eu denomino Perturbador Porque tem muitos gritos Tá bom? E nesse vídeo Ele mostra essa imagem Sendo esse ambiente Tomado por fumaça Aqui está escrito VIP Burn Que é o espaço Do DJ Na reconstituição A gente pode ver Esse espaço Bem definido aqui VIP Burn Esse espaço Está aqui Esse corredor aqui E nesse vídeo Da evacuação Da KISS É um vídeo Posterior ao surgimento Do incêndio A gente consegue Visualizar De certa forma Esse espaço aqui O que eu destaco É que o deslocamento Da fumaça É sempre em direção A rota de fuga Principal da KISS Pode dar um clique No vídeo Por gentileza O julgamento da KISS Esse vídeo está disponível Pegou fogo na KISS Pegou fogo na KISS Uma evacuação Extremamente caótica Tem muita iluminação Mas aqui Dá para visualizar A fumaça Para encher O que a gente chama De clove neutro O peço de fumaça O peção de fumaça Quem vai se botar O que a gente chama Eu queria me solidarizar aos parentes, pais de vítimas da KIS. Eu, longe de mim, longe de nós, que os filhos deles se tornassem objetos de estudo. É infeliz esse momento, mas é importante estudar a KIS para que ela não se repita. Inclusive, esse é o lema da Associação de Vítimas para que nunca mais se repita esse episódio. Vencido essa parte de surgimento do incêndio, desenvolvimento e progresso do incêndio, a gente tem a parte de danos, eu cito que na boate KIS existia a proteção por extintores, saída de emergência, sinalização de emergência e iluminação de emergência. Não existiam outras medidas e sistemas. Estudando os documentos, o processo inquérito da KIS, a sentença, a gente percebe que não havia acompanhamento de um responsável técnico, seja arquiteto ou engenheiro, nem no projeto. Existia um projeto, mas ele não foi executado, nem na execução e nem nas reformas, nem nas modificações. Essa imagem aqui mostra o palco secundário da KIS, que é a cortina preservada. E demonstra que, de certa forma, o incêndio não atinge outras partes, destacando a toxicidade da fumaça. E aí a gente vai para o último tema, que é ferimentos e óbitos. Então a gente estuda a área e o ponto de origem do incêndio, estuda como se deu o surgimento do incêndio, a formação do triângulo do fogo, espuma sem resistência ao fogo, um artefato pirotécnico, tudo evidencia que é o Sputnik. O desenvolvimento do incêndio se deu principalmente para o corredor principal da KIS. E agora vamos estudar as causas de ferimentos e óbitos. Causa de surgimento, causa do desenvolvimento e propagação, causa de ferimentos e óbitos. Esse é o boneco, após o ensaio lá. Percebam essa queimadura na pele do boneco, eu não consegui tirar, tá bom? Essa foi a que alcança ali de 400 a 900 graus. A camisa ficou destruída. Aqui na simulação computacional a gente estima que isso é gotejamento. É uma camada de alta temperatura, 900, 800 graus. Eu esqueci de colocar a escala aqui. E aqui percebam que tem no piso pontos de alta temperatura. Esses números aqui, eles não são oficiais. Eles são números que a gente pesquisa e tenta consolidar números de vítimas. Infelizmente, a gente não tem dados oficiais de feridos, locais dos feridos. Isso foi muito difícil encontrar. Mas eu tomo como hipótese que na QIS existiam 878 pessoas na hora do incêndio. Por quê? Porque foram 636 feridos registrados oficialmente e 242 óbitos. Então tem a pergunta, quantas pessoas existiam na QIS? Várias pessoas, várias fontes citam diversos números, todos legítimos. Mas aqui no nosso estudo a gente vai considerar 878 pessoas. Percebam que aqui não estão contabilizadas pessoas que estavam na QIS, mas não procuraram atendimento médico. Então julga-se que esse número é maior. Mas para fim de estudo, vamos utilizar 878 pessoas. Desses 242 óbitos, tem um estudo da Universidade de Santa Maria, de fisioterapia ou de saúde, que ele afirma que foram 11 óbitos em ambiente hospitalar. E 231 óbitos registrados na cena do incêndio, ou seja, na Boate QIS. Esses números não são validados, não são harmônicos, não são unânimes. Desses 231 óbitos na cena, registram-se que 97 corpos foram encontrados do lado de fora da boate. Ou transportados, ou porque caiu e desfaleceram do lado de fora. Sendo que 134 corpos foram encontrados dentro da boate. Desses 134 corpos dentro da boate, 130 foram encontrados nos banheiros. Esse número também não é oficial, não é harmônico, não é unânime. E quatro corpos encontrados em diferentes compartimentos. A origem desses números, eu fiz uma entrevista com um bombeiro, que atendeu a Boate QIS, ele me passou esses números. Tem números distoantes. Outras fontes falam que os corpos estariam em outros compartimentos. Citam-se corpos no mezanino, citam-se corpos em outros lugares. De qualquer forma, eu torno a afirmar que não são unânimes esses números. Mas esse número aqui é um número que chama a atenção. Porque tinham mais de 100 pessoas, isso é fato, mortas no banheiro da Boate QIS. Então a gente faz um mapa. Esse mapa aqui não são harmônicos, tá bom? Os óbitos constam o óbito de uma pessoa no palco, que julga-se que era o gaiteiro. Um óbito aqui, outro óbito aqui. Um óbito desses é do DJ, eu não me lembro qual. E todos os outros óbitos estavam no corredor do banheiro, banheiro masculino e feminino. Essa foto é uma foto pública de uma revista da NFPA, demonstrando os óbitos no banheiro. Os corpos empilhados no banheiro, no acesso do banheiro, eles tinham a altura de mais de 1,20m. Mais de 1m. Pilhas de corpos. Era uma imagem assustadora, pessoal. E isso é importante estudar. Por que as pessoas fugiram para o banheiro ao invés de procurar a saída de emergência? O estudo não traz a exaustão, mas ele traz algumas hipóteses. Então, obstáculos da boate Kiss. Corrimão, corrimão, guardas, obstáculos, degrau, portas, conflito de folhas de porta, redução do vão por portas de segurança, degrau. Tudo isso é um impacto. E aí a gente faz uma simulação computacional de evacuação. Boate Kiss. Número, 878 pessoas. Aqui embaixo está o tempo, não dá para ver. 60 pessoas foram embora. A partir desse instante, a gente começa a entender um pouco do que ocorreu na boate Kiss. A gente vai dentro da boate para tentar visualizar o que as pessoas que estavam lá viram. Nessa simulação, não se considera temperatura, como se fosse temperatura ambiente. Não se consideram fluxo de calor, fumaça tóxica, tá bom? E nem pessoas desmaiadas e desfalecidas pelo caminho. Para que eu estou estudando isso? Eu vou colocar a boate Kiss como estava no dia do incêndio e depois eu vou tirar. Vou aumentar a largura e ver qual o efeito. Vou retirar os obstáculos. Qual o efeito de retirar os obstáculos? Quanto tempo diminui? Eu vou acrescentar uma saída de emergência. Como isso mitiga a evacuação? Vou acrescentar duas saídas de emergência. Como isso favorece a evacuação? Por fim, eu vou tentar tirar o máximo de inconformidades e vou tentar falar o que favoreceu mais? O que resolveria mais? Qual seria a melhor solução? Novamente, não estão aqui relacionados a fumaça, toxidade da fumaça, desfalecimento de pessoas. Aqui a gente tem uma visão das guardas. Então, isso daqui é o chiqueirinho que eles chamavam onde as pessoas iam fumar. O fumódromo, que acabou sendo obstáculo também. A porta. A parede acabou sendo o torro passando por uma parede. Pessoal, aqui eu imagino que com a fumaça preenchendo esse espaço não era possível visualizar sinalizações de emergência. Por isso que a norma atual de sinalização de emergência considera sinalização superior, intermediária e inferior. Já teve essa atualização na MBR. Então, aqui é aquela rota de fuga que a gente viu no vídeo, tá bom? O espaço VIP Burn. Então, percebam aqui o fluxo de pessoas presas. Então, a minha sugestão é que as pessoas são bloqueadas aqui por outras pessoas. Eu entendo que havia pessoas desmaiadas aqui. Muita fumaça, muito calor, então a pessoa vê que não vai ser possível fugir por aqui e vai para o banheiro, tá bom? Onde estaria livre ou menos impedido. Aqui tem uma parede simbolizando... Aqui, ó. Essa parede aqui simbolizando aquela guarda horizontal. Muito bem. Então, a gente testou... Faltam cinco minutos, tá bom, pessoal? A gente testou vários cenários com o público. 691? A gente testou com 691 pessoas, com 700 pessoas, com 769, 771, 878. Por que está amarelo 878? Porque é o número de feridos e óbitos. Mil pessoas, que são relatos de testemunhas, mas a pessoa fala assim, ah, eu acho que tinha mil pessoas na Boate Kiss. Não tem muita evidência. Citam 1.300, 1.500. Esse público aqui de 691 é de um documento da Boate Kiss. Eu não lembro qual é. De uma arquiteta. O número 769, ou 771, é de um documento de um engenheiro ou de um estudo da Boate Kiss. Ah, é o estudo dos peritos criminais. Eles pegaram a 977, a área da Boate Kiss, e determinaram o público. Como são várias fontes afirmando diferentes números, eu fiz uma média da 741. 741 é o público que eu tenho de referência. Seria o público aprovado da Boate Kiss, o público adequado para a Boate Kiss. 878 é o público que existiria na Boate Kiss no dia do incêndio. Esse público aqui são públicos tidos como hipóteses. E aí eu traço aqui e declaro que o 741 seria o público em referência. Ele é o 100%. E aí eu coloco uma comparação de porcentagem em relação à quantidade de público. Ou seja, 1.500 pessoas é 202% de 741. E aí eu faço nove simulações com esse público. A minha ideia é tentar entender assim, será que a superlotação deu impacto na evacuação? Todo mundo fala, é lógico que deu, mas vamos, a gente precisa de evidências. E aí a gente vem e demonstra que a Boate Kiss com 868 pessoas, ela tem um tempo de evacuação aumentado em 20% do público de referência. 20% de aumento no tempo de evacuação é significante? Com fumaça quente e tóxica? Com certeza. Tá bom? E aqui, pessoal, algumas considerações. Eu coloquei no programa 1.300 pessoas, ficou bem apertado. Quando eu coloco 1.500 pessoas no programa, o programa dá erro. Ele informa que não é possível colocar 1.500 pessoas. Então eu julgo que era inviável ter 1.500 pessoas na Boate Kiss. Depois, eu pego apenas dois cenários com 741, 878 pessoas, tiro as guardas e mantenho as demais em conformidades. Tem o tempo de simulação e a porcentagem de melhoria desse tempo. Melhorou 25% o tempo de fuga para 741 pessoas e aqui melhorou, eu não consigo ver, mas é em torno de 20% também. Depois, eu coloco as guardas de volta e coloco uma largura adequada. Então tem uma melhoria de 27%. Depois, eu coloco duas descargas, tem uma melhoria de menos de 20%. Depois, eu coloco três descargas e mantenho as demais situações irregulares. Tem a melhoria de mais de 30%. Por fim, eu tento corrigir todos os problemas e rodo uma simulação. Tem uma melhoria de mais de 50%. Qual é a evidência desse gráfico? De novo, lembra lá da segurança do trabalho? Não foi um problema, não foi uma causa, foi o acúmulo de causas, foi a junção de diversos fatores. Foi obstáculos, largura inadequada, duas descargas, três descargas, foi o número insuficiente de descargas, aqui a gente poderia colocar a distância percorrer, que era muito grande e assim por diante. Eu tenho vídeo de todos esses cenários, mas não vou demonstrar aqui. Por fim, a gente coloca como causas, no plural, de ferimentos e óbitos. Falta de controle de material de acabamento e revestimento. A espuma tinha ignição e propagação veloz, gotejamento grave, a espuma a gente não tratou aqui, liberava dióxido de carbono, monóxido de carbono e HCN na queima. Esse é o gás que é o mais tóxico, que deu o problema. E ela possuía uma decomposição muito rápida, gerando muito calor e altas temperaturas. Os funcionários não tinham treinamento, apesar da lei municipal exigir. A boate não tinha chuveiros automáticos, entende-se que a norma não exigia. A boate não tinha detecção e alarme de incêndio, está em vermelho porque entende-se que a lei municipal exigia. não tinha controle de fumaça, a lei não exigia, a norma local. Não tinha plano de evacuação e não tinha simulados realizados, o que a lei municipal exigia. Saídas de emergência eram insuficientes e inadequadas, isso é fato. Por ter lagura insuficiente, diversos obstáculos, tinha uma única descarga, tinha degraus singulares e os vãos de porta estavam reduzidos da sua largura livre. Ferimentos e óbitos, sinalização de emergência inadequada, iluminação inadequada, concentração de fumaça na única rota existente e distância percorrer inadequada. E assim, com uma hora em ponto, eu atrasei, eu finalizo a palestra, um dos pontos, para mim, fundamentais que eu coloco nesse trabalho, vai ser um artigo científico, e eu coloco como causa do surgimento do incêndio, causa de ferimentos e óbitos, causa de propagação, causa de danos e prejuízos, eu coloco o tempo inteiro, falta de acompanhamento de profissional habilitado. A Boate Kiss, ela teve diversas modificações, acréscimos e reformas à revelia de uma pessoa com conhecimento. Percebe-se que o tempo inteiro as pessoas que gerenciavam fizeram diversas modificações, diversos acréscimos, diversas intervenções sem ter um mínimo de conhecimento. Isso é uma das coisas que eu saliento como causa, que eu vejo muitos estudos não colocando. Causa, falta de acompanhamento de um profissional, ou modificações realizadas à revelia do profissional capacitado. Isso é um dos grandes problemas da Boate Kiss. Existe um projeto que não foi executado, existem medidas estudadas que não foram executadas e modificações à revelia. Queria agradecer muito a atenção dos senhores, desculpem pelo horário, mas eu acredito que os vídeos são interessantes. É uma nova abordagem de investigação de incêndio, traz conhecimentos. Muito obrigado por ficarem até aqui. Muito obrigado, coronel. Prosseguindo, nós vamos abrir para duas perguntas devido ao horário. Ok? rapidamente, posso? Rapidamente, brilhante a apresentação, e aí me gerou uma questão que o senhor colocou ali as hipóteses estudadas em simulação e eu usei o caso da Boate Kiss para um outro projeto meu, aventando diversas variáveis. E nesse estudo que eu fiz à época, eu levantei entrevistas, pareceres e tal, e cheguei aos números concluindo que entre o início da ignição e a última pessoa que saiu de dentro da boate por condições próprias, ou seja, o tempo de evacuação, estava próximo da casa dos 12 minutos. Ali na simulação levava hipótese de 6 a 8 minutos. E aí eu, aproveitando, logicamente, a sua presença oportunidade única, eu gostaria de confirmar ou não esse número que eu usei de 12 minutos entre a ignição, ou seja, o fogo percebido lá no palco antes das movimentações, e a última pessoa que saiu por força própria da boate. Eu não consegui atestar ainda um tempo, porque é difícil, a gente não tem vídeo da boate Kiss. O centro da boate Kiss, se não me engano, foi 2h30, 3h da manhã e o combate terminou 7h da manhã, o término das operações. Esse tempo da minha simulação é irreal, ele é um tempo de laboratório, ele não é real e está longe de ser real. Eu não consigo responder, mas eu trago uma percepção que eu tive na boate Kiss. As pessoas da banda, elas saíram, elas saíram em segurança e sobreviveram, à exceção do gaiteiro. E pessoas que estavam próximas da saída de emergência faleceram. Então, isso, o que para mim tira uma percepção, um insight? Que a detecção de incêndio e um alarme de incêndio era fundamental e não tinha. Porque quem teve a percepção de sair logo, saiu e se salvou. e pessoas que estavam próximas da saída que estavam ali no ambiente de fumaça, às vezes, iluminação festiva, elas não conseguiram sair. Doze minutos, tem relatos do DJ, até o João fala disso, que a iluminação na boate Kiss para as pessoas que estavam lá dentro, ela se tornou escura instantaneamente. A pessoa que estava na boate Kiss foi procurar a saída e de repente ficou tudo escuro. é lógico que na percepção da vítima foi imediatamente, mas eu creio que foi questão de menos de um minuto. Uma questão subjetiva aqui, sem evidências. Então, eu acredito que o tempo para sair da boate Kiss, considerando a toxicidade da fumaça, ele podia se prolongar até mais disso. Eu não consigo responder com precisão. Mais alguma pergunta? Essa apresentação toda e, por fato de ser gaúcho, a gente tem proximidade com o fato todo que aconteceu. Eu acho que isso evidencia a necessidade de nós profissionais que estamos dentro do lado do poder público melhorar a condição de fiscalização, de licenciamento. a responsabilidade não é só do profissional que projetou e do que executou. Toda a cadeia de responsabilidade foi isentada e, no final das contas, um carregador de caixa e um outro que ajudava a varrer o pau com coisa parecida foram os que foram a julgamento. Isso foi licenciado, isso foi permitido a abertura, isso foi feito, foi dado prazo para adequação, mesmo não tendo sentido adequado, foi liberado, aconteceu o que aconteceu. O que eu quero chamar a atenção num congresso de engenheiros é nós, enquanto funcionários do poder público, a responsabilidade que temos em não permitir que essas coisas aconteçam, não só o profissional que projeta e executa. Era essa a declaração que eu queria fazer. Concordo plenamente, inclusive esse vídeo aqui, essa apresentação, é utilizada na conscientização dos profissionais. E eu lembro também que os bombeiros militares do Rio Grande do Sul, eles foram condenados alguns em duas instâncias, na justiça comum e na justiça militar. Eles foram condenados nas duas. Eu não questiono isso de forma nenhuma, mas é importante sim conscientizar a fiscalização, aprimorar e aperfeiçoar a fiscalização. Concordo plenamente com o senhor. Eu acho que a conscientização que o colega colocou aqui, não cabe só ao corpo de Mobeiro, cabe a todos os nossos profissionais que labutamos dentro da área pública na aprovação de projetos em todas as áreas que estamos aí. Essa é a independência que nós, profissionais de engenho e civis, devemos ter e não em gerência política sobre a nossa profissão. Essa é a nossa responsabilidade pela nossa formação. Está aí um acidente que, se todo mundo tivesse colaborado, ele poderia ter sido evitado. Muito obrigado, Coronel, pela sua palestra. Acho que a conscientização de todo mundo, eu percebi que todo mundo ficou em silêncio, prestando atenção. Acho que essa motivação, muita gente já me passou mensagem que sofreu com as imagens, eu também sofri, mas é importante porque a gente nunca acha que isso vai acontecer. E aí pode estar logo perto do nosso lado um fator desse. Então, a conscientização disso, como o senhor colocou, é muito importante. Muito obrigado pelo que eu aprendi hoje. Obrigado, presidente, por trazer incêndio aqui no Congresso também. Eu só queria pedir, ter uma informação que talvez a gente... Eu sou de Santa Maria, me formei lá na Universidade de Santa Maria, e as informações que eu tive, que uma das grandes causas de algumas mortes que ocorreram foi que os porteiros, na hora que deu a... obstruíram a saída das pessoas porque entenderam que eles estavam fugindo para não pagar as contas. Então, eu queria perguntar o seguinte, qual o nível de treinamento que determinados ambientes têm que dar aos seus funcionários para quando, no início desse sinistro, de qualquer calamidade que ocorra num ambiente desse, abram as portas, deixem o pessoal fugir, deixem o pessoal evacuar. Então, quando eu soube essa notícia, me telefonaram de casa, olha, Marco, uma das causas que auxiliou na mortandade dessas pessoas, dos nossos colegas, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, foi que os porteiros não sabiam e obstruíram a saída das pessoas. Essa informação eu tenho. Perfeito. No inquérito policial, as testemunhas, elas citam que os seguranças da boate operavam com a saída com a porta da crise fechada e as testemunhas citam que eles demoraram de um a três minutos para abrir. Isso é o relato das testemunhas. Eu considero, apesar de eles serem totalmente legítimos, que as testemunhas teriam muita dificuldade de ter essa percepção exata do tempo. É fato que teve um problema na abertura das portas, isso não está considerado na simulação. Eu considero que o ideal é a gente ter barreiras de segurança que não dependam de pessoas. O que é isso? Barra antipânico. Então, as portas poderiam estar fechadas com barra antipânico. Poderiam ter treinamento. A lei municipal da Santa Maria, ela obrigava concentração de público ter treinamento dos funcionários e também execução de simulados. Isso está na lei municipal de Santa Maria, não na norma do corpo de bombeiro do Rio Grande do Sul. Então, isso é uma inconformidade. É fato. Eu acredito, sim, que os funcionários deveriam ter treinamento, pelo menos para ter a percepção que um incêndio pode acontecer. E o que eles têm que fazer? Abrir as portas e fugir também, porque, se eu não me engano, teve funcionários que faleceu. Teve uma caixa ou um caixa que faleceu da boate Kiss. Então, é fato, era inconformidade. Segundo, tinha que ter treinamento, pelo menos, para eles terem percepção de abrir as portas o máximo possível ou, ao menos, anunciar no sistema de som. Mas, eu ressalto aqui que o ideal é o quê? Termos medidas que não dependam de ação humana. Detecção e alarme. Barra antipânico. Não depende de ninguém. Não descartando o treinamento, mas conciliando os dois. Obrigado pela pergunta. Nós agradecemos ao coronel, engenheiro, pela brilhante palestra. Elogiamos também a metodologia adotada na exposição. Com certeza, vai obter grau máximo na tese de doutoramento. A ABEN que agradece muito a sua participação. Esse incêndio, como todos os incêndios, eles trazem evolução para a prevenção de incêndios. Está certo? As normas foram mudadas depois desse incêndio. Houve muita alteração, houve muito treinamento. Hoje, as casas de show todas têm novas exigências, novas fiscalizações. Então, houve um benefício de melhoria no tratamento que é dado às casas de recepção de público. Vou agora entregar ao coronel o certificado dele de participação no curso que ele deu aqui e na palestra. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado Aplausos Obrigada. Obrigada.